Boa noite! Boa noite! Boa noite, Salvador! Eu queria primeiro cumprimentar todo mundo Agradecer o convite da Mídia Ninja Vai ser uma honra para mim mediar esse debate Dizer que esse debate é uma realização da casa da Mídia Ninja aqui da Bahia E nós, né Manu, a gente que está chegando aqui em Salvador Sente o calor, a energia e a combatividade do povo baiano Então eu queria começar essa noite dizendo que é uma alegria para nós Estarmos aqui em Salvador Sentir essa energia, sentir essa luta Sentir toda a energia do povo baiano Bom, Manu me disse aqui que ela quer fazer um bate-papo Então vamos ver como é que a gente medir aqui esse bate-papo Para que a gente possa ouvir essa mulher que inspira tantas outras mulheres Tantas outras meninas Essa mulher que percorreu Brasil afora Acompanhada da sua filha Laura Brasil afora para debater o país Para falar dos problemas do nosso povo Para falar sobre os rumos que o Brasil vive E agora a gente tem a oportunidade de conversar com a Manu Numa nova perspectiva Quais serão os rumos da resistência para o próximo período E eu acho que é com isso, Manu, que a gente pode começar esse papo Eu vou ficar aqui sentadinha Você fica como você quiser Se você quiser a gente abre assim Um espaço Chegar pertinho de todo mundo Bom, mas então a gente tem a honra de receber Manuela Dávila E é com você, Manu Eu estou até emocionada Estou aqui fazendo respiração De verdade Eu levantei para olhar um pouquinho para vocês Eu estou muito feliz de estar aqui Estou feliz em vários sentidos Estou feliz porque está muito lindo Tem muitas pessoas que eu gosto muito aqui comigo Estou feliz porque essa é a minha primeira vinda ao Nordeste Depois da eleição E é como se a gente se encontrasse com um outro Brasil É um Brasil que decidiu fazer a resistência Garantindo os espaços democráticos Os espaços de liberdade Os espaços de felicidade De vida E estou feliz porque Essa casa aqui da Mídia Ninja Acontecendo E essa iniciativa de fazer O sofá na rua De permitir que a gente converse Junta muitas coisas legais E a mais legal de todas É Falar de novo com frio na barriga Por encontrar Tantas mulheres E tantos homens Tão mais novos do que eu Eu sempre via os mais velhos Eu comecei muito nova Então, imagina Eu comecei com 16 Eu tenho 37 E meu primeiro mandato Eu comecei com 22 E eu vi os mais velhos Com esse papo Eu sempre achei eles muito chatos Imagina Eu sou de um partido Quase 100 anos Então tem muitos mais velhos Muito mais velhos, né? Estão lá, assim Jundês, 100 E com o passar do tempo A gente vai entendendo O significado mais profundo disso Porque Quando as pessoas presentes São muito mais jovens Que a gente Mesmo eu ainda sendo Bastante jovem Significa que a nossa luta Vai durar muito tempo É como se a gente Conseguisse enxergar A perspectiva de futuro Porque A gente consegue enxergar Que a estrada Ou que o caminho Vai seguir Mesmo que a gente Não seja Quem esteja caminhando nele Então A maior das felicidades Que eu tenho É Estar no Nordeste Chegar num lugar Com tantas pessoas Mais jovens E a grande maioria Serem mulheres Mulheres que estão À noite Porque aqui anoitece muito cedo Meu estado é de dia Essa hora Vocês tinham que ter Alguma coisa pior, né gente? Aqui anoitecei Pior também Só pra quem tá lá Que trabalha Porque aqui de noite Dá pra tomar uma cerveja Não é absolutamente difícil Estar aí na rua Mas vamos lá E aqui tem festa todo dia É Problema que meu marido Esse dia eu devo viajar E meu marido saiu pra tomar uma cerveja Eu falei pra ele assim Pô, eu saio pra viajar Toma cerveja toda noite Vida de solteiro Tá bom? Não Se esqueceu Que quem não pode sair pra tomar cerveja Em Porto Alegre É tu Porque a pessoa que apanha E tenta bater É tu na rua Mas vamos lá Ok, entendi Tudo bem Tudo bem Vamos discutir Mas o A grande maioria É serem mulheres Porque pra mim O caminho da nossa Da construção Da nossa resistência Passa Por muitas questões Eu quero falar pouquinho Porque eu quero que a Karina pergunte Eu quero abrir pra perguntas pra vocês E esse é o formato Pra mim melhor Eu falar menos E vocês perguntarem E eu falar sobre o que vocês querem ouvir Mas eu acho que existem Três questões Centrais Ou duas questões Que se desmembram Três Pra gente construir A resistência A primeira delas É um debate Muito grande Que nós temos que fazer Sobre as condições E a maneira Como nós vamos construir A nossa unidade E qual a dimensão Que nós damos Pra unidade Na batalha Ou nas batalhas Que nós enfrentaremos Nós somos partidos diferentes Muitos de nós Não tem partidos Outros de nós Atuam em movimentos Como é o Fora do Ejo Como é o Midianinja Outros decidiram Nunca atuar em partidos É o caso de muitos militantes Por exemplo Do MST Um movimento que é importantíssimo O maior movimento social organizado do mundo E nós Se nós estamos em organizações diferentes É porque nós Não somos idênticos Né? É porque nós Pensamos E temos discordâncias Sobre determinados pontos E nós precisamos E nós precisamos Na minha opinião Conseguir Tratar essas diferenças Com respeito Que nós Reivindicamos Que eles Os nossos adversários Não tem contra nós Né? Eu sou uma marxista Que adoro o Nietzsche É uma das minhas coisas O Nietzsche tem uma frase Vamos dizer que eu não conheço tudo E tal Mas algumas frases São muito fortes Né? Eu acho que elas dizem Nós ajudam em algumas coisas Não vai Tem muita gente que não gosta dele Mas tem uma frase Que diz Que quando a gente olha Para o abismo Tem que cuidar Para o abismo Não olhar para dentro da gente E eu às vezes acho Que a gente se esquece Que uma das dimensões De estruturação Do que acontece No nosso país Que é fascista De verdade Não é da boca para fora É a nossa desumanização Eles nos olham Como inimigos Únicos Ficcionais É só isso que justifica A violência Que eles cometem Conosco na rua Nós Não é possível Que uma mulher Bata em outra mulher Com a criança no colo Como aconteceu Muitas vezes comigo Se essa mulher Consegue enxergar A outra mulher ali Ela só consegue fazer isso Porque ela deixou De enxergar uma mulher Deixou de enxergar um igual Rompeu a empatia Rompeu o que a gente construiu Enquanto civilização Ela vê um inimigo Um alvo É a guerra Pum Ela é a guerra E às vezes eu acho Que a gente cai Nas mesmas categorias Universais Desumanizadoras deles Como se fosse Uma oposição binária Como se a gente O que se contrapõe a eles Fosse tudo igual Tudo idêntico E cada vez mais Será mais diverso Porque eles ameaçam Há muitas liberdades Há muitas liberdades Eles não só Se contrapõem a nós Ou a mim No meu projeto Ou na visão que eu tenho De desenvolvimento Da economia do país Eles também se contrapõem nisso Mas eles se contrapõem Cada vez mais Em outros debates E nós teremos que conseguir Identificar esses pontos De união Nós não somos uma coisa Um bloco Quem em bloca São eles Quem desumaniza Apaga diferenças E transforma tudo Numa coisa só São eles E a gente não pode Reproduzir esse erro Para conseguir construir A unidade No que é mais importante O que é mais importante Eu acho que a gente Tem que ter essa compreensão Ação na rua Qual foi nosso resultado real Na eleição gente Nosso resultado real Na eleição É que nós Por mais que eles digam Que tem 10% O menor congresso da história É que nós Todos juntos Com o esforço que nós temos De olhar assim Todos Sabe Não olhando os erros Sendo generoso Nós todos juntos Temos que 130 140 parlamentares A única forma Que nós teremos De impedir Os retrocessos De acontecer Mesmo naquele território Que é o congresso Que eu felizmente Agora sou uma mulher livre Sou ex-parlamentar Minha maior felicidade é essa Que eu vou poder Ficar mais tempo Nos lugares Como aqui Posso ficar a semana Aqui Por causa disso É muito bom ser parlamentar Mas é muito bom Renovar o parlamento também E eu já estava Ficando das antigas 14 anos de mandato É antigo Mas mesmo Qual é a maneira De barrar a reforma Da previdência É com luta social Vai ser com luta popular Então nós precisamos Garantir A nossa existência A nossa não criminalização Estão lá dentro Para que a gente possa Fazer a luta Que barre As reformas Ultra liberais E antinacionais Que eles querem fazer É no chão É na rua É conversando com o povo É aquele espírito Que vocês Vocês Não foram as direções partidárias Que vocês imprimiram No segundo turno Nas eleições Do nosso país Quando não ficaram Esperando O fulano O beltrano A direção A, x ou y Da orientação De ir para a rua E foram para as ruas Com qual espírito O de quem queria ouvir De quem respeitava As críticas Que tinham a nós Concordando Ou não concordando Muitas justas Outras não E colocavam O que estava em luta A defesa da democracia Do estado democrático De direito E também Dos direitos Das trabalhadoras Dos trabalhadores Do direito à vida Do direito à comida Do direito à moradia Esse é o espírito Que tem que nos impregnar Agora Então saber Que a nossa luta Precisa ser unida Precisa ser respeitando Diferença E será na rua E a última questão Que eu quero falar Porque talvez seja Aqui Eu vou falar mais duas Antes de ter isso Tá? Desculpa Eu não organizei Porque eu fiquei Não sabia como ia ser Eu fiquei pensando Que eu ia decidir na hora Sobre o que eu ia falar As duas questões Outras É uma A esquerda Precisa saber Que essa contradição Ridícula Eu tento ser mais educada Eu não consigo Porque é ridícula Entre O movimento de mulheres O movimento das negras E dos negros E a questão de classe Não tem contradição Eu não aguento mais ouvir Que nós somos As mulheres Os negros e negras Os LGBTs Aqueles que tratam De questões identitárias Eu defendo Que o brasileiro Que o Brasil Que cada país Tem um pensamento originário Então eu consigo entender Que o europeu Numa sociedade Por exemplo Como a dinamarquesa Que a estrutura de classe Não reproduz Automaticamente A desigualdade Que é um operário Que é um burguês Mas tu tem uma diferença De seis para um Não tem de 32 Como é o Brasil Que eles possam achar Que a questão da mulher Com creche Para todas as crianças Né Que o debate Já tem creche Já tem salário igual No mercado Ou já tem outros direitos Que nós não alcançamos Que essa falta Seja uma falta Menos relevante Do que a questão do trabalho Agora A esquerda brasileira Num país Profundamente desigual Como é o nosso Profundamente desigual Desigual regionalmente Como o Nordeste sabe Porque viu o impacto De investimentos regionais De um governo aqui Então sabe Que quando há investimento Quando olhar do Estado É atento à região Ela explode no seu crescimento Porque a desigualdade regional Que nós enfrentamos Nossos governos Mas a desigualdade aqui Também é marcadamente Estruturada Por raça E gênero E se a esquerda Reproduz Um discurso importado Eu não vou ficar analisando O país dos outros Né Um discurso importado De que Se a gente faz a luta Das mulheres Dos negros e negras Não faz a disputa De classe Ou não faz As disputas econômicas Ou no linguajar popular Aquilo que mais interessa Não entendeu nada Por quê? Tem dois trabalhadores Idênticos Classe operária Esquerda tradicional Né Tá lá Dois trabalhadores Idênticos O trabalhador branco Recebe X A trabalhadora negra Recebe Quanto? Vocês sabem? X Sobre 57% A menos A menos O último relatório Da Oxfam de desigualdade Então Não pode dizer Que só o que estrutura É a questão Econômica É óbvio Que essa é a principal É óbvio que é Senão eu não seria marxista Seria liberal Seria dizendo Que a questão das mulheres É a mais relevante do mundo Eu não acho Né Acho que é Só que no nosso país A questão racial E a questão de gênero Estruturam a desigualdade E esquerda Que não quer combater desigualdade Não é a esquerda No nosso país Então A gente precisa Vocês Porque Vocês são Os mais mobilizados Eu fiz comício no Brasil inteiro Eu fiz campanha no Brasil inteiro Fiz como candidata a presidente Durante quase um ano E depois como candidata a vice-presidente Por mais Nem sei quantos meses Dá muito tempo juntos Quem estava nos comícios Vocês Quem estava nas ruas Quem estava vencendo os medos E esse é o último assunto Que eu vou falar E botando adesivo Sabendo que podia tomar tapa Na cara na rua Vocês Então nós Vocês Que são muito mais novos que eu Tem também a obrigação De formularem sobre isso De nos ajudarem A compreender Qual é o Brasil Desenvolvido Que constrói Um feminismo E uma luta antirracista Para 99% do povo Como que a gente conjuga O principal problema do povo Que é comer É trabalho Para comer Para se alimentar Num Brasil Que a miséria cresce Quer morar Quer morar com essas questões Quem fica na ocupação Quando tem reintegração de posse É mulher com filhos Sempre Eu presidi Eu presidi com a Comissão de Direitos Humanos Na Câmara Militei na Comissão de Direitos Humanos Da Assembleia do Rio Grande do Sul Sempre Quem fica A mulher Que cria os filhos sozinha Sempre com seus filhos Como é que a gente consegue conjugar Fazer o nosso projeto De país Dialogar com essas mulheres É igual O tema de segurança Que está bombando Com o pacote do Moro de ontem Que é a autorização Né A formalização da autorização Para matar Sempre se matou Agora vai ser formalizado Mas a gente vai para a luta E vai impedir que isso passe Mas vamos lá É igual Como foi o mapa da violência Para brancos e negros A política do governo É exitosa Para Diminuir a morte de branco Diminuiu a morte De mulher E de homem branco Aumentou a morte de quem? De homens E de mulheres negras É preciso dar nome Para as coisas O problema é segurança Se a gente fala de gênero E de raça A gente não fala de segurança Que é problema real Do nosso povo Claro que é Não existe país no mundo Continental como o nosso Com um narcotráfico Estruturado Como é o Brasil Com drogas proibidas Qual vai ser a saída? Ninguém tem resposta pronta Quem diz que tem muita resposta pronta Para coisa que nunca aconteceu Não está falando a verdade Mas a gente precisa falar Quem morre Nessa guerra Vamos falar de segurança Vamos falar das mães Que enterram seus filhos Vamos falar como A segurança Diferente do que A maior parte Do nosso campo Formulava Não é só consequência Da desigualdade Mas como ela estrutura A desigualdade Vai ser preso Alguma vez depois Que consegue emprego formal Vai ser filho de preso É igual Ser criado numa casa Com um preso Visita Como é a relação Trabalhista Dessas pessoas Então a segurança A violência Os milhares Agora quase um milhão De presos Do país Representam também Estruturação de desigualdade Porque o cara Passa pela cadeia É o carimbo O resto da vida dele Então eu acho que a gente Tem um desafio Que é o desafio De fazer a luta na rua De construir unidade De aprender a respeitar Diferenças Nos cuidarmos Para enfrentar esse tempo Admitirmos Que esse parâmetro De líder de esquerda Messiânico E esse é o maior exemplo Do meu amigo Jean Wyllys É quebrar a ideia De que existe O líder de esquerda Perfeito O super líder O super herói Sem medo Sem dores Sem medo de morrer O heroísmo Sabe? É quebrar esse parâmetro Que vem lá Do início da revolução russa Super líderes Da ideia Que é o que inspira A toda a turma de esquerda Até hoje Então quando a gente Quebra isso A gente fala A gente está adoecendo A gente tem medo Não é piada de internet White people problem Os negros falam sobre isso Os negros Os gays Que são identificados Fisicamente Na rua Não tem como tirar a camiseta É negro sempre Não tem como tirar o adesivo É negra sempre Então a gente precisa Se cuidar Se fortalecer E eu acho que a gente Precisa dar um salto Nós As mulheres Para fazer com que Nós tenhamos Um projeto de desenvolvimento Para o Brasil Que seja o do nosso tempo E o do nosso tempo Precisa saber Que tem desigualdade regional Mas que no Brasil Raça E gênero Estruturam também A desigualdade Para que a gente possa Ter um país livre E essa sempre vai ser A nossa luta É resistência Para não deixarem destruir Mas com o sonho Se a gente não souber O que a gente quer construir Como é que a gente caminha Né gente Como é que a gente caminha Se a gente não souber Para onde a gente quer ir Então eu acho que a gente Vocês Vocês Tem o desafio De nos apontar Para onde A gente quer ir Porque a gente vai resistir Vai barrar E a gente vai A pouca idade de vocês Que eu salientei É essa esperança A gente vai voltar A gente vai voltar A gente vai voltar A ser um país Que constrói o seu próprio caminho A gente vai voltar A ser um país Que coloca o seu povo Como protagonista Nas mãos de vocês Que somos muito mais jovens Vocês tem que saber Para onde a gente quer ir E é por isso que É tão legal Estar aqui com vocês Enfim Eu ia falar Lula livre Porque agora O que você está falando Bom O cara fala do Jean E não fala Lula livre O cara está com o discurso Desconectado Mas é que eu não queria Falar tanto Né E acho que Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre E eu vou aproveitar Falar sobre ele Para dizer Que a gente tenha Na nossa cabeça Que não falta acontecer Mais nada O Lula já está preso E ele é o maior De todos nós E a Marielle já foi executada Eles já fazem tudo Né Eles matam Eles debocham Eles prendem Eles viram ministros Depois de prender E de garantir O resultado eleitoral Para o adversário Então a gente precisa Também saber disso Para saber que é disso Que a gente parte Já não falta mais nada Né Já aconteceu O que de mais grave Podia acontecer E isso também Na minha opinião Deve nos animar Para seguir adiante Obrigada Obrigada gente Bom Sempre maravilhoso Te ouvir Manu E eu aqui Como mediadora Anotei aqui Alguns temas Para a Manu Falar E a gente Dialogar aqui Para que Sobre mais tempo Para que Cada um de vocês Possam também Participar desse diálogo A Manuela Na minha opinião Ela é uma das Pessoas Da política Que maior entende De comunicação E entender de comunicação Nessa conjuntura Nessa nova era Das redes sociais Que gera Manu Uma nova Sociabilidade Que gera também Uma nova forma De organizar Os movimentos Mas também A política Mas também O congresso Mas também Todo tipo De sociabilidade Agora Nessa era Das redes sociais Tem uma Uma nova forma De se organizar E Você Manu Pode contar também Um pouco aqui Para a gente Está organizando Um instituto Né Depois das eleições Para falar sobre um tema Que muito pouco Se conhece Mas que a gente Viu o tamanho Do estrago Que faz Que são As fake news E aí Manu Eu queria que você Falasse um pouco Disso Né Você falou um pouco Da perseguição Ao Jean Que é uma perseguição Não somente física Mas também Nas redes E eu sei Que a sua solidariedade Ao Jean Ela é muito forte Não só Porque vocês São amigos Mas também Porque você Vive na pele A mesmíssima Perseguição Inclusive Gente É Como uma forma Inclusive De denúncia A Manu Postou Há poucos dias Nas redes sociais Que Está Usando Tem uma Um cardzinho Falando que A Manu Ligou Não sei quantas vezes Para o cara Que deu a facada No Bolsonaro E ligando E ligando Willis E Manu Ao Afagada Que deram No Bolsonaro Então vocês Imaginam Que tipo De violência Tanto Jean Willis E Manuela Estão expostos Então a gente Precisa Muito De uma rede Solidariedade E precisa Falar sobre A vida Das pessoas Públicas É uma vida Também Muito cruel É uma vida Também De muita Exposição É uma vida De perda Da privacidade Mas é uma vida Também Que De muita luta De muita combatividade A gente precisa Se cuidar Como falou Manu Mas fala um pouquinho Para a gente Sobre isso Manu Sobre As fake news Quais são os desafios Para essa resistência Na era Das comunicações Porque o debate Público A disputa De opinião Na sociedade Também tem Um novo campo O campo Da internet A Caís Maranhão É jornalista Eu falei Tu me entrevista A Carla Falou Eu sou jornalista Jornalista é tu Viu que boa Jornalista Todo mundo pode ser Se animem Façam matérias Deixa eu Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Eu quando Acabou a eleição A minha tendência Natural Era querer Fazer alguma coisa Relacionada a gênero Eu estudei isso Na pós-graduação A minha militância Mudou muito Nos últimos anos Por causa disso Eu realmente Acho que a gente Formula muito pouco Sobre isso E eu queria fazer Alguma coisa sobre isso E aí eu fiquei pensando Eu ouvi as pessoas falando Eu ouvi as pessoas Analisando a eleição E eu realmente Acho que a gente Não tem A menor ideia Geral Do que representam As fake news As redes de ódio E como isso tem relação Com o que de mais profundo Existe por trás Do que nós estamos vivendo Que é a crise do capitalismo Porque às vezes a gente Analisa o governo Bolsonaro O governo Trump Como se eles fossem fenômenos Que saem do ar Sabe? Tipo assim Walking Dead Teve uma intoxicação No Brasil Todo mundo virou Zumbi A gente fica na rua Não tem aquele agora Da Sandra Bullock Netflix Bird Box Que a gente fica olhando No olho Não sabe Se a pessoa está de um lado Está do outro Não está desimado Eu comigo acontece isso Todo dia Aquele filme A pessoa vem me olhando Eu falo Ai meu Deus Vai abraçar ou vai cuspir? Vamos lá Fica olhando Aí eu olho Mulher em geral É bom De 90% Homem depende da idade Mas vamos lá Por que eu estou falando isso Para vocês? Não é isso Existe uma crise Que é uma crise estrutural Que é uma crise Que começou em 2008 Que é uma crise severa Do modelo De tudo que existe no mundo Que é o capitalismo De como ele se organiza De como ele garante Ou não garante emprego Com alta tecnologia É isso que está por trás Eu não vim falar sobre isso Mas é isso que está por trás A gente precisa ter isso Na cabeça Para compreender Que é por isso Que a nossa saída E a nossa luta A nossa Nós Não será a de todos Mas é a minha Precisa ser anticapitalista Porque o que está gerando Isso tudo A fome A miséria Agora com essa cara Fascistóide Sem necessidade de democracia Como foi na ditadura militar Também era capitalismo Também era sem democracia É o jeito que eles encontram Em cada momento De estar nos países E agora É dessa maneira Que alguns teóricos Até chamam de Neocolonial Quando a gente fala isso Eu vou chegar nas fake news A gente consegue O conceito de colônia De neocolonial E outros Chamam de capitalismo Que administra a morte Que o capitalismo Durante muito tempo Administrou a vida Antibiótico Maternidade Quando Qualquer coisa Que a gente vai pensar Administrava a vida O aumento da vida E agora É quem vai poder viver Ou não vai poder viver Se não tem Se todo mundo tem que Se tem que ter trabalho Se tem tecnologia Não tem trabalho Se tem uma sociedade De consumo No limite Tem que consumir É colapsado Que é o que é Por que eu estou falando Isso para vocês? Porque a gente trata Fake news E redes de ódio Como algo Não é que é errado Ou que está errada A pergunta da Cata Está certo também Como figuras da comunicação E a gente precisa entender Que não é isso Quando a gente põe Principalmente Quando a gente coloca É também Eu vou falar depois O que é Não é só isso Essa é a frase certa Que isso estrutura A realidade Que nós estamos vivendo Isso é o estruturante O fascismo No Brasil O crescimento Dessas opiniões Que para nós Às vezes são engraçadas E por isso A gente não as leva a sério Como era a mamadeira de piroca Como era Lá atrás Com o Jean E com a Rosário O projeto de casamento Interespécies E casamento gay Interespécies São coisas assim São tão surreais Só que isso Está na base Do que está desestruturando Ou dividindo A nossa sociedade E se está na base Numa sociedade Em crise Né Que tentam nos Recolonizar Ou nos neocolonizar A gente precisa entender Que tem dinheiro Muito dinheiro E que é esse dinheiro E não é A mentira Mas são As ferramentas De distribuição Da mentira Ou que chamam De big data Os bancos de dados Que fazem Com que esse negócio Seja o inimigo Mais difícil De vencer Que nós já tivemos Por que gente É muito louco Alguém aqui Já leu Gramsci Já Leiam Eles leram O modelo De construção De hegemonia Deles É o do Gramsci O que que eles fazem Eles A gente fica Debate Né É pós-verdade Eles constroem Novas verdades É como se tivesse Rompido A arena A gente sempre Esteve no mesmo lugar Desde a revolução francesa A gente tinha As instituições A gente podia dizer Ah elas são burguesas Elas não nos representam A eleição não é só A vontade popular É a tradução Que o poder econômico Dá a vontade popular Mas ninguém questionava Que existia Assembleia Na Bahia Que existia Governo do estado Que existia Jornais Partidos A gente Criou códigos De mediação Das nossas diferenças E a gente discutava Ninguém dizia Que não tinha escravidão Certo? Agora não é mais assim É como se tivesse Criado uma cizânia Duas realidades Dois ágoras Dois espaços públicos E eles constroem Esse outro espaço Que é quase Uma realidade paralela Quase uma realidade paralela Que as pessoas vivem A partir dessa rede De distribuição De notícias Mentirosas Por que que é Fake news e ódio? Porque Às vezes Hoje mesmo Eu recebi lá Um milhão de mensagens No meu Instagram Vários de vocês Me disseram que vinham Obrigada Sou eu mesmo que lê Diziam Por que que tu é O maior alvo? Eu não sou a mais importante O Haddad que é o nosso candidato Porque eu sou mulher Como é a aceitação De uma mulher No espaço de poder? Como é A ideia De fragilidade Então é a fome Com a vontade de comer Eles realmente acham E perpetuam E perpetuam a ideia Cultural Estrutural De que a mulher Que tá na rua É a puta Então é muito fácil Não é? É assim A Laura Cardoso Deu uma entrevista Falando sobre as atrizes Há 60 anos Então é o imaginário popular Qual é o nosso lugar Em casa A mulher vai pra rua Todo mundo Fica com aquele horário Assim Com quem tá a criança agora? Não tá aqui Vou tomar uma cerveja hoje Não tá aqui Com quem tá É o pensamento de todo mundo Esquerda, direita É o inconsciente coletivo A cultura A estrutura Aí eles dizem Antigamente Quando eu não tinha filha Eles desmentavam a mãe Diz pra mim Agora eles inventam outras coisas Atentado Certo? Junta a fome Com a vontade Por que o Jean? Porque eles detestam a ideia De um homem gay em Brasília Eu fui colega do Jean De um dos meus maiores amigos Foi a primeira pessoa Que soube que eu não ia concorrer A deputada federal Era meu confidente Eles odiavam Odiavam Então é uma espécie De junta a fome Com a vontade de comer Então a pessoa tem aquele preconceito Eles inventam a coisa Mas Como é que eles distribuem? E aí que é O que a gente tá há anos Luz atrás Com ferramentas de dados Que eles só enviam pra pessoa Aquilo que faz sentido pra ela Então às vezes a gente fala assim Eu nunca vi a mamadeira de piroca Sim Tu não tá Naquele dado específico Que aquilo se conecta Sabe? O que a tecnologia faz? Então tá, vamos lá Tu é mulher Os bancos de dados que eles trabalharam Porque o Brasil não tinha lei de dados Tá? Então podiam ter todos os nossos dados De qualquer lugar que a gente preenchia Inclusive vários governos Eu já trabalhava com internet antes Já denunciava Governos de esquerda Tudo Faziam parceria com a Google Pra educação Né? Ah, a Google vai dar os computadores Microsoft vai dar os computadores O que que precisa? Só criar um e-mail Um gmail Ah, ok O e-mail precisa de quê? Nome, RG, bairro, cidade Então tem todos os dados O que que eles fazem? Eles vão lá e veem Lojas Vocês lembram de alguma loja? Essas lojas de varejo Que apoiaram os nossos adversários? Sim Tá, ok Então vocês lembram As lojas têm os seus cartões de crédito próprios Elas sabem quem deve e quem não deve O povo trabalhador, quando tá devendo É porque tá desempregado Trabalhador não dá calote Quem dá calote é banco O que que acontece? Esse é um alvo prioritário Porque quem tá desempregado Por quanto tempo tá desempregado? Quanto tempo tá devendo? Vocês entendem? Então tu imagina tu dizer Que a gente tava pelada na Avenida Paulista Lá no Elio não Que era tudo montagem Pra um monte de mulher Desempregada Que tá tentando consulta médica E não consegue Cruzamento de dados Poxa, se sou eu Eu quero que essa mulher No caso era eu Vá Pô, minha filha tá doente Eu não consigo a consulta Eu consigo ver isso pelos dados, né? E tu desempregada Não paga o cartão? Então é como se fosse, gente Sempre a informação precisa O estímulo preciso Pra cada um de nós O Jornal Nacional Ou os grandes jornais Quem fez Alguém faz comunicação aqui? Ah, que massa A galera que faz comunicação Sabe Com a primeira aula Quando eu fiz faculdade de jornalismo Faz pouco tempo Mentira, faz muito já A primeira aula era assim Emissor Fazia uma bolinha de emissor Fazia uma bolinha de receptor E uma flechinha Com a mensagem Imaginem Que todo mundo Imaginem Olha o sonho do William Bonho Todo mundo Que dá a notícia É a tua mãe Quem manda o AX? Quem tem o telefone de vocês, gente? Mãe Pai Vó Crush Amiga Não é gente anônima Tem nome Tem cara Vocês confiam Vocês imaginam O grau de credibilidade Que alcança Essa informação Quando chega Então comigo aconteceu Coisas patéticas Do estilo Um fake news de tatuagens Eu tenho tatuagens mesmo Então é claro Que eles não botaram isso Na dade Que não tem tatuagem A pessoa olhava lá Tinha uma tatuagem aqui Fazia um sentido Aí eu tinha um monte Tatuagem horrorosa Até a minha tatuadora Acreditou que eu tinha me tatuado Contra o cara Ficou chocado Falou Mas por que tu fez aquilo? Não chega Vai torto Menino torto Aí A pessoa Eu falei Eu não tenho Sou eu Eu estou te dizendo Que eu não tenho essa Não tem nada contra a plágio Eu tenho outras Mas não tem Olha só Foi a minha mãe que me disse Então ok Tudo bem Contra a mãe Não há o que dizer Então assim Junta credibilidade Mensagem certa Muito dinheiro Porque é isso que constrói O imaginário político Por isso que eu decidi Que eu vou Que eu criei um instituto Chama aí se fosse você Tem gente nossa lá Que vai trabalhar Tem gente nossa lá Com o que? Com o carro batendo Uma mãe de uma criança Agora E tem que precisar de ajuda? Tem gente acompanhando ali Parece Mas precisa de algum carro Alguma coisa A gente pede Se o pessoal precisar vir É a mais importante Precisa de alguma coisa? Sim É por isso que eu estou perguntando Se precisa de ajuda Que aí a gente faz Ver se precisa de algum carro Para levar A gente consegue ir mais para trás Um pouco Para o pessoal chegar mais Para cá e liberar a faixa Acho que é isso que querem Que eu peça, né? Não, é o pessoal que está em pé O pessoal que está em pé Não é o que está sentado, galera É o que está mais para a rua Ah, o pessoal que está sentado Ajuda, claro, né? Se encolha mais Dá, faz sentido Só deixa eu ver se vai resolver aqui Gente, só para resolver isso Para ver se está encaminhado Alguém consegue enxergar? Enxerga daí o que está acontecendo também não Beleza Se enxerga, resolveram? Sim Está passando? Beleza Vou terminar a frase Abrir para as perguntas Se precisar, tu grita daí Tá Que é Eu acho que a gente precisa estudar muito sobre isso Precisa aprender a se comunicar Eu vou Agora é 8 de março A gente vai lançar a primeira temporada De um programa no YouTube Com podcast, com entrevista Contando, explicando Falando sobre isso E tentando resgatar um elemento Que para mim é chave Nosso E que a gente precisa resgatar nas pessoas Que é o sentimento de empatia Por isso que o nome do meu instituto é Que eu criei Com as meninas E se fosse você Por quê? Porque eu tenho certeza A gente fala em estímulos na comunicação Quantos estímulos a pessoa precisa ter para fazer uma compra? Se a gente conseguir desenvolver um único estímulo nas pessoas Antes de compartilharem de forma volumosa Claro que tem os bots Tem outras coisas É outra atuação Não estou falando de nós Pessoas aqui Que atuamos nas redes Não estou falando de bots Não estou falando de outras coisas Como a gente tem que fazer com legislação Tecnologia Se a gente consegue desenvolver O único pensamento Que é E se fosse comigo? E se fosse eu Que fosse acusada de dar facada Num cara que foi eleito presidente E tivesse que levar filha para a creche todo dia Porque eu levo a minha Eu decidi que é isso Que mantém a minha sanidade Como é que eu ia sair na rua Será que eu compartilharia essa notícia achando graça? E se fosse eu Que ouvisse Que mandei Podem rir Porque eu já ri muito com ele próprio disso Porque a gente nunca acreditou Que alguém acreditaria Que eu fiz um projeto de lei Para revogar a Bíblia Inventaram nisso do dia Há muitos anos E as pessoas acreditam Imaginem como é sair num país Milhares de cristãos Católicos, evangélicos Como é? Entendem? Então A gente vai produzir conteúdo Vai estudar Vai envolver pessoas Que têm as suas histórias As pessoas comuns Hoje eu recebi um relato Que a proporção da coisa Ela não é igual para todo mundo Para uma fake news Ter impacto nas minhas redes Ela precisa ser compartilhada 20, 30 mil vezes Algum caso que a gente pegou na eleição 300 mil vezes Alcançou 13 milhões de pessoas Só que hoje eu recebi um relato De uma menina De Minas Que fizeram vingança Na comunidade Eram únicos eleitores nossos Dizendo que o pai tinha comemorado Brumadinho E tentaram Quantos compartilhamentos Precisa numa comunidade? 15? Vocês entendem? Não é só o volume Então A gente precisa Falar com as pessoas sobre isso Sabe? Porque a gente precisa Resgatar a empatia A gente vive um tempo Em que a empatia Está ruindo Junto com as instituições A empatia foi construída Depois da revolução francesa Como alguns filósofos Sociólogos acreditam Ela está Ruindo Junto com As instituições Que a gente construiu ali Gente Vamos abrir aqui as inscrições Antes eu queria Anunciar aqui a presença Da Mariana Dias Presidenta da União Nacional Dos estudantes Gente E para quem não sabe A galera da Uni Está aqui Não, eu vou 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 anunciando um a um Primeiro Só para falar da Uni A Uni está aqui em Salvador Desde o ano passado Para construir a Bienal da Uni Que vai começar quarta-feira E tem toda a programação Até domingo Quarta-feira é amanhã Quarta-feira é amanhã Vai começar amanhã A abertura Mas durante quinta Sexta Sábado e domingo As atividades vão acontecer Ali na Ufiba Os shows vão acontecer Lá no Wet New Wild Inclusive tem a brincadeirinha Que ninguém sabe falar esse nome Mas curtam Participem Entrem lá no site da Uni Vejam a programação Vamos começar aqui com Vou anunciar Aí é o seguinte Olívia Santana Nossa perguntada Estadual Olha só A Olívia Eu preciso falar isso Porque agora tem muitas Felizmente Muitas mulheres E muitas mulheres negras Acendendo ao parlamento Mas eu milito no PCdoB Há 22 anos A Olívia Há 22 anos Que é o tempo que eu conheço Já devia ser de antes Ela Era a única pessoa Que falava já De racismo De ser estrutural Ela era aquela Que as pessoas botavam no canto Porque ficava falando sobre isso E era chata E aí na campanha Eu sou amiga dela Há muito tempo Posso falar isso Ela sabe que é verdade Ela ganhou Ela venceu Ela convenceu as pessoas Felizmente Pela persistência Mas chegou Pra eu gravar o vídeo dela Aí chegou um texto pronto Que dizia assim Olívia pode ser a primeira Deputada negra Da Assembleia da Bahia Daí eu falei Gente vocês confundiram os textos É muito texto Eu entendo Dei uma mijada em todo mundo Mas já pensou se eu gravo Vocês confundiram os arquivos É evidente que a Olívia Não vai ser a primeira Deputada negra da Bahia E ela é a primeira Deputada negra da Bahia E eu acho que isso E essa semana Eu não choro mais Com qualquer coisa Porque eu tô ficando Com a casca Daí essa semana Ela tomou posse E ela postou um texto Eu recomendo que vocês leiam No Instagram dela Eu postei no meu Que também fala muito Sobre como a gente conquistou E que a gente não vai mais voltar Pro fogão E os negros e negras Pra senzala Porque a gente tem avanço Que o gabinete dela Na Assembleia O nome da ala Onde ele fica Os prédios tem alas Que levam nomes De políticos importantes É o nome do deputado Que a mãe dela era doméstica E eu fiquei imaginando Como essa mãe Chegar ali com a filha E imaginar que a filha Virou a pessoa Porque ela lavava as roupas A filha Trabalha naquele lugar A filha foi eleita Então eu acho que a gente Tem que homenagear Os que vêm antes da gente Também Porque que bom Que tem bastante gente agora Mas na Bahia A primeira negra É essa negra Correta Persistente A Gota A Gota da Ava no Oceano Que fez muita gente Compreender a importância Da questão racial Ser conjugada Junto com a questão de classe No Brasil Gente, anunciar também Julieta Palmeira Secretária de Mulheres De Política para as Mulheres Bom, gente A gente vai anunciando Porque tem muita gente Que eu vi aqui Mas é uma ingratidão A gente ficar aqui Como mediadora Pra olhar assim 360 graus O que a gente precisa anunciar Mas a gente vai fazendo As perguntas E eu vou anunciando No caminho A primeira que levantou a mão Aqui, ó Ela tá aqui na frente Levanta aqui Pra fazer a pergunta Pra Manu Manu E eu saí ontem Eu só vou voltar sexta Mas eu viajo muito pouco Sem ela E essa foi a coisa mais linda Que eu vivi na campanha Porque eu decidi Em 2016 Que eu não ia concorrer A uma eleição A prefeita Que eu era a candidata Favorita Porque ela era Muito pequenininha E eu decidi Que eu tinha que ser As coisas que eu acredito E que eu queria Ficar perto dela Eu achava que se eu fosse homem Eu faria a mesma coisa E que os homens Teriam que fazer A mesma coisa Que eu tava fazendo Muita gente me criticou E aí Quando me convidaram Pra concorrer A presidente Primeiro Eu falei assim Só tem um problema Pra vocês Eu só vou Se a minha filha É por aí Quando eu quiser Que ela vá Não é quando vocês Deixarem ela ir E foi a coisa mais linda Que eu vivi Porque quando começou Ela ia Ela tinha dois anos Ela era bem pequenininha Ela ainda mamava Aliás A última vez que ela mamou Foi aqui em Salvador No Fórum Social Mundial Acho que o Lula assustou ela Quando ela começou a falar Posso fazer tudo por ti Peço voto Mas só não posso dar de mamar Pra tua filha Nunca mais Acho que ela pensou assim Ixi Maria Estão complicando A mesma minha mãe Vou cair fora desse peito E daí No início Ela vinha E as pessoas Me faziam uma cara horrível Faziam uma cara De que eu não tinha A menor noção Faziam uma cara Coitada da criança Faziam uma cara Uma vez Um cara de esquerda Bem importante Disser assim Tu não acha que tá demais? Aí eu falei Tu não acha que Tu tá de menos Na tua casa? Vamos falar Porque se a gente Vem começar a falar Com os filhos de cada um Quero saber Quem tá cuidando dos teus Porque na minha casa Todo mundo sabe É meio a meio Ela viaja quando eu preciso E quando meu marido precisa Todo mundo sabe Na tua como é que é? Né? E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu Um pouquinho assim a política Pra ver que as mulheres Que são mães existem E que as crianças existem E que a gente não precisa Abandonar as crianças Que nem os homens fazem A gente pode dividir A sensibilidade E eu adoro também falar Que eu também fico feliz Longe dela Eu morro de saudade dela Mas são minhas férias Por quê? Porque por exemplo Hoje Se eu quiser ficar aqui Com vocês conversando Eu posso E se eu estivesse com ela Eu ia estar nervosa Por causa do horário dela jantar Então também é bom As mães falarem Que a gente também é feliz A gente sente saudade A gente ama Mas a gente também é feliz Quando a gente não tá Com os nossos filhos E minha filha tá com o pai dela Tá na praia Tá bem feliz Bem feliz Com o pai e com o irmão É linda Tomara que ela seja que nem tu Uma menina que tem a coragem De falar entre mim Aí a segunda coisa Você vê que você podia Tirar uma foto Quantos anos tu tem? Meu Deus Que orgulho Quem é a mãe? Ai Que orgulho Qual que você achou? Palmas pra Maria Luísa Ludmila A Ludmila Essa mulher é foda, gente Gente, a Ludmila É uma das organizadoras Daquele grupo Mulheres contra Bolsonaro Aplausos 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 E tem um recadinho aqui Ela pediu pra dar um recado E é óbvio que nós feministas Impulsionaremos todo o seu recado A sua luta Obrigada Boa noite, gente Boa noite É um prazer estar aqui com vocês Com a Manu É um prazer te ver aqui em Salvador Seja bem-vinda E aproveitando a oportunidade Pra lembrar todo mundo Que o ano começou E a luta continua 8 de março Tá chegando Vem aí a Marcha Mundial E a Luta Contando com a Luta Contando com a Luta Contando com todas vocês aqui presentes Pra gente repetir Pra gente repetir aquela manifestação bonita Que a gente fez no dia 29 de setembro Que a gente fez no dia 20 de outubro Que a gente fez no dia 20 de outubro também Salvador é uma cidade de luta Já é tradição O grupo Mulheres Unidas Conta Bolsonaro Foi fundado por mim aqui em Salvador Mas é um grupo que alcançou Alcançou essa expressão mundial E contamos com a colaboração de todas vocês O grupo continua firme e forte Não vai parar Nossa resistência não vai acabar E esse governo vai sentir o som da nossa voz Ecoando aqui da Bahia E de todas as partes do Brasil e do mundo Obrigada gente Boa noite aí Vamos ouvir Brasil aqui Valeu Ludmilla Gente Qual é o horário Qual é o local Não tá decidido A gente dá uma manchinha A tradição A tradição Geralmente é saindo do centro da cidade Praça da Piedade Praça da Piedade 15 horas Concentração 15 horas 8 de março Fiquem ligadas nas timelines Nas redes sociais Que vocês vão ser informados E me pediram pra passar esse bilhetinho aqui Pra mim? Na verdade é esse bilhetinho Não apurei fácil É pra mim? Não é da Mas já resolveu Gente A gente já recebeu Já saiu Já saiu Amiga Já saiu a criança com a mãe? Não Não ou já? Tem alguém da área da saúde? É que meu amigo Eider Tava aqui com as filhas Eu acho que ele foi levar as filhas Embora Tem algum médico aqui Mas O médico do nosso lado Só tava o Eider aqui Tá resolvido? Pediram Saúde? Sai da saúde? Ali Vai ajudar ali Nos dá um quadro Por favor Pra gente ficar tranquilo Só pra gente não ficar falando Sem resolver Né gente? Porque é o mais importante Sabe que notícia eu ia te dar Ludmilla? Que Dia 8 de março Viu Maria Luísa? Eu vou lançar um livro E o primeiro livro Que eu vou escrever Chama justamente Revolução Laura Porque eu sou revolucionária E Laura é minha filha E a maior revolução Total Absoluto Foi maternidade pra mim Mas Eu vou lançar Dia 8 Sabe aonde? Em Salvador Eu escolhi pra começar Primeiro lançamento físico Vai ser aqui Então eu vou estar nessa marcha daqui Aproveita e reposta a chamada É Isso aí que eu fiquei pensando Juntei ele é com crema Vou mudar até o horário de lançamento Pra poder estar na marcha Muito bem Gente Perguntas Vão levantando a mão Só Limitinho Pra gente fazer um Porque pra senão Pra ficar tudo aqui Vai, vai rolar Vai rolar Vai rolar Você depois aqui Pois aqui No O Manoel É onde eu fico e é bom é duas coisas uma parecida com a dela que é depois poder se pudesse a foto né sim a minha história é bem antiga talvez por isso eu tenha me dedicado a estudar na história que tem que nos assim a marca nisso né eu tenho mandato há bastante tempo desde os 22 como vocês eu falei no início e quando eu fiquei grávida em 2015 em Porto Alegre na minha cidade eu era a candidata favorita assim muito na frente nas pesquisas e os grupos de extrema direita achavam que eu ia ser candidata eles não achavam que eu podia ter voltado para o Rio Grande do Sul não queria ser prefeita ou que eu ia ficar grávida não ia querer ser prefeita e aí eles inventaram uma viagem minha para Miami para fazer enxoval eu nem conheço Miami nem fiz enxoval e eu achei aquilo ridículo tipo assim tratei como eu trataria outra mentira qualquer sabe meu respeito amante um negócio de qualquer que inventavam sempre e simplesmente eu me dei conta depois assim logo em seguida que as pessoas elas estavam debatendo o meu direito de fazer enxoval ou não como que a gente assim tá comunista as pessoas que gostavam de mim tipo vocês nas redes tá imagina aí quatro anos atrás ela pode fazer enxoval em Miami ela não pode as pessoas assim claro que ela pode o dinheiro é dela ela vai para onde ela quiser ela vai ter o filho dela e os outros não comunista não pode fazer e ninguém nem ouvia que eu não conheço Miami e eu me dei conta para isso aqui é muito grave não existe mais a minha verdade que é verdade né sou eu meu passaporte existe duas versões que é o que chamam de pós-verdade sobre a minha vida e nem está em debate mais a verdade aí claro quando aí na minha gravidez no final dela eu organizei um debate sobre tolerância nas redes já 2015 março então vejam que faz quatro anos que eu tenho que trabalhar com isso daí eles montaram um negócio nesse procurem na internet chama humaniza redes eu vou explicar para vocês vocês não vão entender não vão acreditar vocês imaginem que estava aqui tá todo mundo vocês é exatamente assim e ele daqui a pouco levantou um cara e começou a provocar um cara do lado esse cara com o né do mst falando uns negócios assim eu tava ali na mesa tava grávida grávida fica meio assim distraída concentra distrai concentra distrai vários jornalistas importantes debatendo junto e eles começaram a simular uma briga esse cara com o né do mst eu conheço o mst desde que eu nasci no Rio Grande do Sul movimento que meu pai ele tava junto como é que eu não conheço esse dirigente do mst que veio para aqui uma atividade minha aí quando a gente foi ver a confusão é eram todos funcionários de um gabinete de extrema-direita fantasiados tipo um teatro pra gerar uma confusão física e eles documentar e colocar na rede aí eu vi que eles estavam se organizando muito aí em 2016 meio da eleição que eu não concorri porque minha filha era belezinha um cara que eu conhecia do PMDB um dirigente político que coordenava muitas campanhas ou seja não era uma pessoa que tinha começado a militar se matou por causa de algumas fake news e perseguição à família dele divulgação de coisas da família na rede e aí eu fiquei muito chocada com a morte do clima né muito chocada porque eu falei assim cara é um negócio que as pessoas não sabem nenhum de nós sabe o nosso limite nenhum de nós nem de nós sabe o seu limite nenhum de nós sabe quais são os seus gatilhos todos né a gente vai ao longo da vida identificando e aí eu comecei a me dar conta que a coisa da rede ia para a vida real tanto que tem vocês vão pegar lá eu com a minha bebezinha no copo a violência das redes vai para as ruas não existe separação nem sabia direito como mas eu vi aquilo ali via violência contra ele e aí pouco tempo depois a não antes um pouquinho disso tava num show do meu marido mas dá um músico maravilhoso super bem que isso na 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 show enorme e eu tava lá com a minha bebezinha enrolada no sling ela tinha 45 dias e uma mulher assim tá chegou uma loira bonita sem chegou perto de mim rindo e deu um tapa nela assim esse sling esse plano não sabia o nome né do sling é da coreia do norte ou é de cuba ou é do teu enxobal em maiano e eu né imagina 45 quem que é mãe que é mãe tem uma traça 45 dias por pele a pessoa fica no mundo meio assim né uma coisa meio mal uma zona cinza ali que a pessoa fica né ela tá meio na realidade meio sem dormir meio tudo hormônico aí aquela minha ficha que ela tinha batido na Laura tinha 45 dias enroladinha dormindo sabe dormindo no paninho assim um bebezinho no sling quem slingou sabe o bebê parece a barriga parece a barriga ainda por causa da fake news da que eu não chamava ainda assim daquela mentira então assim eu tive esses elementos é muito antigo negócio comigo né é muito antigo e os caminhos tortos da vida também fizeram com que isso talvez ali tenha me forjado pra encarar a campanha e tenha me obrigado então por exemplo isso foi o que fez eu achar que eu tinha mais condições de proteger a Laura né porque depois começou muita ameaça na campanha sempre tem vocês juntos né se ela tá sozinha com o meu marido ela não é igual então depois que ela desmamou eu continuei trazendo ela porque eu senti ela mais protegida por vocês nesses ambientes porque eu sabia todas as vezes vocês querem saber o grau de escrotidão daquele vídeo dessa semana que eu postei várias pessoas ficaram chocadas aquilo acontece quase todo dia a diferença é que não é daquele jeito porque normalmente quando eles me agridem ela tá junto porque eles são uns covardes aquela senhora foi a mais corajosa porque ela me agrediu sozinha e sozinha ela tentou bater em mim e ela sabia né que 1,74m tem que servir pra alguma coisa né mas no aeroporto de Congonhas no final do ano em dezembro uma mulher tentou chamar um linchamento eu tava com ela dormindo 17kg sozinha 17kg no braço aquele braço começa a adormecer aqui tinha o que fazer não tinha onde enfiar ela não sabia se eu corria não sabia se eu ia pro lado chamando as pessoas comunista então assim eles são covardes sempre foi assim né e a gente precisa saber disso pra compreender claro que num estado como o Rio que tem milícias que o estado e as instituições são muito mais frágeis porque eles fragilizaram né eles destruíram as instituições é muito mais fácil matar né porque não tem porque não tem controle né imagina mata fazem homenagem o cara quebra a placa da homenagem vira deputado o outro vira governador o que que tu vai achar que a tua morte vai ser julgada dez meses ninguém sabe quem matou só era pra não ter gente dormindo no país investigando né pelo grau de gravidade então assim por isso que eu falo sempre que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental né eu tenho uma trajetória familiar que fez que desde muito cedo eu tivesse consciência dos temas de saúde mental nem todo mundo tem essa da valor pra isso saber que todo mundo pode não ter lucidez todo mundo a gente acha assim a gente trata a loucura estigmatizada né ainda com a todo mundo né a gente não dá valor a gente confunde na esquerda como a gente é do coletivo a gente confunde a individualidade com individualismo são dois conceitos diferentes a gente não se cuida a gente acha cuidar né como se fosse problema de fresco né de quem tem frescura não né manter a cabeça no lugar diante de tanta violência é um desafio né manter a sanidade manter a coragem então por isso também que as fakes são sérias elas vão pra rua e você tem que se cuidar sabe por isso é importante o autocuidado é importante a idéia de olhar né às vezes eu tenho raiva às vezes tá gente até de vocês às vezes as pessoas me fala assim tu é tão forte é uma forte cara ontem minha filha me olhou na cara e perguntou ela viu o assunto ela não viu a mulher tinha cabelo branco eu tinha ela brigou contigo mamãe ela tem 3 anos sim brigou porque como é que eu respondo minha filha de 3 anos né ai minha filha porque ela não tem amor na cabeça então tá a gente vai lá na casa dela eu falei meu deus eu falei fazer o que minha filha sei lá o que ela ouviu falando porque é óbvio que eu cheguei em casa e não falei mas eu falei né tava brava tava nervosa tava né vamos falar pra ela que ela tem que ter amor na cabeça falei ok é uma boa fala mas vocês entendem como é que força vocês acham que é a idéia de que existe uma força né então assim a também é importante essa semana a gente teve uma divergência na esquerda e uma galera escreveu umas coisas pra mim que eu falei olha amiga desculpa realmente a gente não tá do mesmo lado não é por causa da divergência na câmara não é é porque alguém que tem coragem de entrar no meu perfil na rede e falar isso tudo luta por um mundo diferente do meu buraco é bem mais embaixo entendeu então acho que a gente precisa compreender isso pra também acolher uns aos outros o que acontece nesse nível comigo é o que acontece com todo mundo a galera mandava dm pra mim o dia inteiro talvez não tenham dito pra vocês o melhor amigo mas o tempo inteiro tô com medo de andar com a nossa camiseta na rua tô com medo de andar com a nossa camiseta na rua tô com medo de andar com adesivo eu tô com medo de ser gay né tô com medo tô com medo de ter meu cabelo colorido ou as coisas que eles associam com a sexualidade né que eles têm um uma ideia de um estereótipo né então é o cabelo colorido é mais brinco sei lá o que eles associam na cabeça deles né porque dá pra saber com quem a pessoa transa pela cara mas tudo bem então mas as pessoas têm medo as mulheres de cabelo curto que são mais identificadas com as feministas cabelo raspado né então eu recebo isso o dia inteiro então a gente precisa acolher uns aos outros pra dar certo pra ter resistência né a gente não pode julgar as formas que os outros encontram pra manter sua coragem essa saúde mental sabe cada um é um né o meu livro chama revolução laura e quando eu tava finalizando ele que foi agora tem eu me dei conta de um texto que eu tinha escrito lá no meio da campanha que falava tu me salvou que que era laura me salvou é o que não acontece com o dia que não tem um filho porque eu chego em casa eu sou obrigada a ter dois anos sair da campanha podia ter me chamado o que quisesse eu chegava em casa era assim vamos comer vamos tá vamos pra onde eu ia para as agendas aqui no nordeste eu chegava pessoal da agenda sabe disso era assim eu vou dar um banho de mar na minha filha não vou fazer ela passar o dia inteiro no nordeste olhando para o mar achando que vai ficar assim eu vou e não tá mar por cada cidade eu tinha um lugarzinho que eu levava ela isso me salvou a minha conexão com aquilo ali que eu saía dessa vibração de ódio de vou morrer né tá aqui meu irmão mandou uma mensagem olha só eu não quero falar sobre isso mas eu passo o dia inteiro pensando que vai morrer como é que tu fala pra não não vou morrer tá não mas é que bebei né tu é igual a mariela era vereadora é mas não vou não vou morrer como é que fala isso né mas fala meu pai tem pai eu tenho mãe meu pai super novo tem 60 anos como é que é meu vô gente de 92 na cidade dele na fronteira com o uruguai cercaram ele tá no final da velhice veja sabe com rompantes de não lucidez cercaram pra gritar bolsonaro e nem entendeu o que tava acontecendo entendeu então isso acontece com essa menina lá de brumadinho acontece com a gente a gente precisa também falar sobre isso não pra sentir medo porque o que eles querem é entrar aqui fazer a gente sentir medo mas para que a gente acolha um ao outro para que nenhum de nós tenha medo sozinho o medo sozinho o medo solitário o medo sem ter acolhida o medo sendo visto como como derrota sendo visto como mais fraca é o que pode nos tirar da luta e não a nossa humanidade né então enfim é isso o que a gente que você quer te dar um abraço A Alice roubou a atenção de todo mundo aí Vai lá, Camila Manu, sua candidatura, sem dúvida, foi uma inspiração E encorajou muitas meninas e muitas mulheres Que nós, como você mesmo disse, não somos habituadas ao espaço público Para a gente sempre sobra o espaço privado Eu lembro quando eu era criança, lá na minha casa Enquanto meus primos podiam brincar na rua, eu não podia porque eu era menina E essas questões influenciam diretamente na nossa formação E no que a gente se torna quando adulto, enfim Muita gente sabe e acompanha a sua trajetória enquanto parlamentar Mas você também foi uma militante no movimento estudantil, né? E a gente está aqui agora organizando a Bienal da Uni Está vindo 5 mil estudantes a partir de amanhã aqui em Salvador E eu queria, assim, nesse momento onde a educação é tão malvo também Onde as pessoas colocam a ideologia na escola É um combate à ideologia, né? Na universidade, a falta de liberdade para se aprender a ensinar Bolsonaro já anuncia que vai escolher os reitores Que agora não vai ter mais essa de eleição de a gente eleger Então são vários ataques na educação E essa luta da educação é uma luta que é dos estudantes Mas também precisa ser uma luta de toda a sociedade E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso Sobre a luta da educação agora Frente a todos esses ataques que a gente está vivendo Tu acredita que eu sou tão velha que eu fui na primeira Bienal Eu acho que eu fui em todas as Bienais Estava pensando se eu faltei alguma Essa é a 10ª É uma questão de 22 anos, faz sentido, né? O tempo que eu milito faz sentido E é bom Bienal, gente, né? É a melhor forma do movimento estudantil O debate que eu fui, eu lembro uma vez em Recife, 2003 Da Ariana Suassuna Só para fazer aqui um merchan Gente, vai ter Baiana System Tem a Tocha Me ajuda aqui Djonga Djonga Francisco é lombra Francisco é lombra E mais um monte de coisas E Gil Amanhã a abertura é com o Gil Eu sei que... 18, né? Você botar amanhã e botar dia 7 Numa medida só sobre fake news, gente Quem quiser debater mais isso Eu acabei falando bastante aqui Só de mulheres Dia 7, 15, né? Às 15 horas Eu acho... Sabe aquilo que eu falei lá no início De como construir um projeto de desenvolvimento Que integre, né? Que conjuga as questões de raça e de gênero Talvez o que mais vai mobilizar as mulheres do povo Não as que são organizadas no próximo período Sejam os ataques à educação Por quê? De um lado, a proposta de EAD De ensino à distância, de homeschool Essa ideia de... Agora eu vi uma... Eu publiquei um texto agora na minha rede Sobre o Rio Que eles estão tirando crianças Deixando só um dia em sala O resto vai e volta Isso tem relação direta Com o direito das crianças Dos adolescentes Estão falando de UBS primeiro, tá? Escola Mas tem relação Com o nível de emancipação das mulheres E de possibilidade das mulheres Irem ao mundo do trabalho A gente vive num país Que 6 milhões de crianças Não tem o nome do pai no registro E que 14 milhões de mulheres Criam sozinhas os filhos Eu não estou falando das mulheres Chefes de família De famílias com homens Estou falando das mulheres Que criam 100 homens dentro de casa Então por aí você já soma Qual o percentual da população brasileira Que depende economicamente Da saída da mulher Ao mundo do trabalho Não é por nada Que a maternidade É tão central Na desigualdade Entre mulheres e homens no Brasil Porque nós não temos estruturada Como temos depois Do ensino fundamental Uma rede de ensino obrigatório Temos agora a lei Que obriga Mas de acesso Nos primeiros anos Por exemplo A gente tem 70% das crianças De até 3 anos Fora das creches Se alguém está cuidando Como eu sempre falei Se alguém está cuidando Se alguém está cuidando Os teus Quem são Se alguém são as mulheres Então O que pode unir E fazer com que mais pessoas Se mobilizem Isso que eu falava Do feminismo vinculado Com a ideia De desenvolvimento do país É a ideia De que mais que nunca A escola É o espaço De garantia Ou de sonho Ou de construção Ou de perspectiva De construção de igualdade Num mundo que cada vez Emprega menos Pela tecnologia Cada vez a necessidade De se estudar De complexificar Aquilo que você é capaz De produzir Então Quando eu falei lá No início O capitalismo da morte Vocês imaginem O que as pessoas Quem vai viver Quem vai sobreviver Com quais trabalhos Né? Então Passam pela escolaridade Mas passam sobretudo Por ser um espaço Que acolhe Que tem vínculo Com a cultura Que tem vínculo O oposto Do que eles querem O oposto Do que eles querem Né? Eu agora No instituto Quando a gente Foi criar A minha piada Com a galera Que foi criar Comigo Era Qual é o meu critério? É quem sabe Pintar a parede Que nem eu E pode virar Candidato a presidente Da república Menos que isso Eu não quero Tem que saber Fazer tudo Tem que ser Pau Lá no Rio de Janeiro Hoje a gente fala Pau pra toda obra Né? Por quê? São conhecimentos múltiplos Como é que a gente Adquire na escola quadrada Matemática e português Como é que essa escola Num país em que as mulheres Trabalham tanto Como o Brasil Como é que essa escola Não vai falar Sobre sexualidade Vocês viram ontem Eu até publiquei A menina Que com 11 anos Contou na aula Sobre sexualidade Que era abusada Pelo avô Gente Essa gente aí Defende pedofilia Só pode Porque Quem conhece Já viu Já trabalhou Já enfrentou As redes de pedofilia Sabe A sordidez Do que eles fazem Com as crianças E as crianças Elas só sabem O que é errado Se alguém diz Que aquilo é errado Pra elas Correto? Não é assim? Só é errado Só não pode Se alguém fala Né? Minha filha Por exemplo Tem adoração Por ficar mexendo Na minha roupa aqui Porque ela mamou Dois anos e meio Na cabeça dela Como ela mamava Ela pode tirar Meu peito pra fora Porque ela podia fazer isso Como é que eu explico Pra ela que ela não Não é errado Tirar meu peito pra fora Eu não quero Que ela tire meu peito Pra fora É uma coisa nova Que eu ensinei Por que o pai Que o pai não pode tocar ali Então O que eles querem É a escola Que vai gerar É o capitalismo Da morte mesmo Sabe Que vai administrar Que vai perpetuar Uma desigualdade E vai agravar A desigualdade Entre os que tem acesso E os que não tem E no ensino superior O que a gente viu Nos últimos anos Foi justamente O sonho De milhar Quantos aqui São o primeiro A se formar O primeiro A ter acesso A universidade Na sua família Tá aí Né Então A perspectiva Das mães Ele é sempre mãe Gente Me desculpa Mas assim É incrível Sabe Que vem falar com a gente Esses dias eu recebi Uma mensagem De um menino Que fazia odonto Gente Falou Olha Eu nem sabia Que existia uma expressão O Brasil é muito plural Né Embora eu fosse Que seja Tenha sido da Uni Viaje desde sempre Pelo Brasil inteiro A gente não conhece tudo Ele falou Eu trabalhei Desde os meus 10 anos Por pata e bucho Eu ajudava a matar os animais Eu ganhava as patas E o bucho Pra comer Ele é de algum estado É uma expressão Que talvez seja de abatedor Enfim Era a expressão Que ele usou Pra se referir Que ele não tinha salário Ele ganhava as patas Dos animais O que não é vendido No mercado E o bucho Pra alimentar ele E a família E ele faz odonto Vocês acham que ele vai ser Um dentista Igual a um dentista Eu não tô falando mal Dos outros Só que ele tem que Conhecer o privilégio dele Que nunca sentiu Uma dor de dente Vocês acham que é igual? Ou que Eu chego lá Uma dentista Ela fala assim Ah, tô com dor aqui Tipo agora Tenho enxaqueca Acho que é bruxismo Vai lá e faz a placa Tá, vou lá e faço a placa Parou Tá? Quanto custou a placa? Alguém que nunca teve Se perguntar Quanto custa a placa Só dá a ordem Pra fazer a placa Vocês entendem? É outra relação Outra produção de conhecimento O conhecimento gerado Por os proaunistas Pelos cotistas É o conhecimento Vim pro lado Vai ser outra engenharia É outra engenharia Uma vez eu fui dar uma palestra Na universidade de Harvard Eles me levaram Pra uma escola de engenharia Do lado de Boston Eu nunca sei o nome dela Acho que é MPI Sei lá E aí eu descobri Que eles faziam A faculdade deles Olha os americanos Porque eles são Império, né? Como é que eles chegam lá Um ano do curso Era estágio Em países Outros Na África No Brasil Por isso que Tinha me levado lá Pra falar Tinha muito brasileiro, né? Fazendo Ciências Sem Fronteiras Na época Pra aprender Novas tecnologias Porque eles sabiam Que eles iam ser os engenheiros Que iam ter que fazer casa Em lugar De tal Geografia Ou com tal temperatura Sim, agora Não vai ter que ninguém estudar É a pessoa que sabe Que faz Em Porto Alegre No verão 50 graus E que só gosta de verão No sul Quem vai pra praia Porque o trabalhador Fica dentro da casa Com um telhado de zinco Com 56 graus De sensação térmica Será que ele não vai pensar Num telhado diferente? Vocês entendem? Então assim A educação Ela vai passar agora Ela é Os ataques deles Que são Contra a ciência Já vem de muito, né? Mas contra a universidade Democratizada Aquele papo da elite, né? A gente Como é que pode avançar E retroceder tão rápido, né? É tão até louco Parece uma loucura Parece que nos deram um negócio A gente bebeu E tá num filme, né? E que daqui a pouco A gente vai acordar Aquela coisa da elite Entrar na universidade Isso é o projeto de país deles Não é que eles acham Que as crianças vão estudar em casa Eles acham Que poucas crianças vão estudar Eles... Tudo é elite O EAD Então por isso que a falta de educação Eu acho É a mais popular de todas Porque mesmo O tema do emprego É o tema central Na vida do povo Para as mulheres E para uma parte dos homens Trabalharem Precisa de creche Precisa de escola E precisa de perspectiva De sonho Isso mudou muita coisa Nas comunidades A ideia é de que o sonho Pode ser realizado Que o jovem pobre Que o jovem negro Não é um nático Porque ele acha Que ele vai ser engenheiro A gente plantou esse... Isso é o mais lindo Que a gente fez no governo Lula Mais lindo de tudo Não compara com casa Construída Com nada Tu... Dizer para as pessoas Quando eu... O único ato Que eu chorei na campanha Foi o do ProUni Porque eu falei É um negócio Que eu sempre penso Que é o seguinte Quando eu comecei a militar Sempre me diziam assim A gente precisa mostrar Para as pessoas Que o sonho delas É realizável E é verdade Né? Aí Um dia eu estava Numa escola Era luta de cotas Eu estava na Uni ainda Fazendo palestra E uma menina me chamou A escola Paraná Em Porto Alegre Mas todo mundo na minha casa Acho que eu nunca vou entrar No direito Era o direito Que ela queria fazer Eu sou... E aí eu me dei conta Depois nos anos Lá no congresso Pra Uni Cotas Reuni Né? Muita gente foi contra aquilo Mas eu me dei conta Que não Era fazer a pessoa Correr atrás do sonho dela Mas era fazer as pessoas Aprenderem a sonhar um sonho Elas sequer sonhavam Aquele sonho mais Tinha matado A ideia Aquilo era tão distante Que aquilo não era o sonho Aquilo era algo que precisava se inventar Então a gente inventou um sonho A gente diz para as pessoas Olha, está liberado esse sonho Essa noite vocês podem dormir E acreditar que vocês vão para a universidade E as pessoas se sentiram livres Porque a desigualdade é tão profunda Que até o sonho no nosso país tem perto Até o sonho é desigual Nem o sonho era igual entre todos Então por isso que eu acho que é o que mais pode sensibilizar as pessoas Porque eu acho que é o de mais profundo a gente construiu Sabe? A ideia de que todo mundo pode sonhar o mesmo sonho Oi Manu Que bom você aqui de volta Força, ação Aqui é viração Alguns poucos vão entender o que é isso Não, a gente está aqui de junto e sabe o que é Oi minha linda Que bom você estar de volta Eu queria provocar um pouco Para a gente entrar um pouco Nós passamos essa última semana Nós estamos debaixo de bomba Nós estamos em Saraiva É uma bomba a cada dia E a gente E atenção A ideia deles é criar terror Nós tivemos agora Eleição de mesa, não sei o que e tal Nós mesmo nos agredimos Só que agora é o seguinte O bicho mostrou a cara Está lá o pacote do Moro Está lá o pacote da Previdência, etc e tal Então está na hora de A gente fazer realmente o que se chama Frente 1 Frente Ampla Frente Ampla contra o fascismo Frente Ampla para a ação Fala um pouquinho sobre esse trem aí É, eu acho assim A gente precisa estudar muito o pacote do Moro O tema de segurança pública Quando eu fui candidata a presidente lá atrás Já falava sobre isso Eu tenho muita convicção Que é onde nós mais erramos Sabe? Que é onde a gente menos avançou Onde a gente menos formulou A gente... Por causa dos nossos lugares de fala Então, por exemplo, a minha atuação toda É em comissão de direitos humanos É óbvio que eu recebo lá A gente tem um... A gente fala assim O que já deu errado O que já teve o direito violado Né? Mas a gente tem De um lado A guerra do Brasil É uma guerra que os dois lados São trabalhadores Gente, eu não conheço um rico Que virou policial Mas tem nenhum Nenhum É trabalhador de um lado E trabalhador de outro Só morre trabalhador A maior parte dos policiais também são negros Né? Porque salários baixíssimos Então, ela é uma guerra Que está matando os nossos trabalhadores Os nossos homens jovens E a gente não conseguiu responder a ela Não conseguiu responder A gente diminuiu o nível de desemprego Né? Conseguiu enfrentar temas muito A miséria Mas a equação mostrou que Isso não diminuiu a violência Não diminuiu o número de presos Né? Então, não fez a gente repensar O nosso sistema prisional Não fez a gente pensar A forma de atuação Dos nossos policiais E criou uma espécie de divisão Absolutamente artificial Na sociedade Que fez parte do discurso deles O centro do discurso deles Que é Nós temos Eles diziam assim Nós temos que enfrentar a bandidade Quem era a bandidade? Eram os políticos Está aí o Queiroz para mostrar, né? Quem eram os políticos tradicionais A nova política deles, né? Os políticos e o crime E era um conceito único Bandidade E eles venderam isso para o povo Quem pula corpo, gente? Para ir trabalhar São os homens e as mulheres trabalhadoras Quem enterra filho? É homem e mulher trabalhadora São as mulheres negras Que enterram seus filhos Então assim Eu acho que é onde a gente mais errou Por que eu falei isso tudo Para falar do pacote do Molo? Porque eles estão tentando Fazer essa pegadinha Nós temos aqui a solução Para a segurança A legitimação Da morte Né? Da juventude negra A gente estava lutando lá Pelo fim dos autos de resistência É a institucionalização Disso Né? E a gente precisa Assim como eu falei Provoquei vocês Para a gente elaborar Sobre a questão de raça De gênero Dentro do projeto Desenvolvimento A gente vai precisar fazer assim Não vai só bastar ser contra Porque é justa Nós somos um país Que morreram 62 mil pessoas No ano passado Em situação de violência Quem está com medo E acha que esse tema é central Não está errado, né galera? Está errado? Não está errado Está certo? Então a gente precisa responder Para além Da denúncia Do que é o pacote do Molo Sabe? Então eu lembro uma vez Que eu fiz uma Proposta Um vídeo de segurança Que tinha uma parte De reformulação Do sistema prisional E daí uma pessoa me disse Reformulação De policial Sistema prisional Denuncia da juventude negra Tá, amigo? Metade do vídeo Sobre o denuncia De argumento de negra Só que eu Defendo Que os presos do Brasil Mesmo que a gente Faça os julgamentos Mesmo que a gente Altere a legislação E 70% saia Eu defendo Que os outros 30 Têm um tratamento digno também Tu não, amiga? Tu não quer falar Sobre cadeia? Vai continuar Tendo gente presa Feminicídio Vai continuar sendo preso Eu quero o quê? Eu quero tortura Para isso Ou eu quero Reestabelecimento? Vocês entendem? Então a gente Fica muito perdida Nesse tema A gente nem divide Eu entrei Eu estava na praia Voltei de ônibus Uma das meninas Do instituto Quando pegar na muda diária Ela é advogada Ela falou assim Ah, me perdi Para te buscar Eu vi na entrevista do Moro Fiquei meio enxucada Eu falei O que ele falou? Ela falou Ah, falou de um banco genético Aí eu falei Não, ele não falou De um banco de DNA Porque o Brasil Precisa de banco de DNA Isso é para a gente Que denuncia estupro Que não tem Os estupradores vão para a rua Não tem no banco Não, não É outra coisa Falei Então tá O que que é? Aí é uma outra coisa Da ideia de que existe Um gene criminoso Um negócio perigosíssimo Aí eu falei Ó, então tá aqui Eu tô falando Eu não tive tempo de estudar Eu vim para cá Ontem eu estava ocupada Com os registros do instituto Né? Mas a gente precisa estudar Dominar ele Para saber qual é a nossa resposta A isso Não precisa de banco de DNA, amor Banco de DNA Aliás, sabe onde está o banco de DNA? Estatuto do Desarmamento Que vocês querem revogar inteiro Entendeu? Então a gente precisa dominar mais Porque Para poder fazer uma oposição Que dialogue com o nosso povo A minha premissa é A gente tá aqui Eu fui viajar com o Boulos Para fazer umas palestras E a gente conversando Eu Cada um desanimado com as coisas Ele falou Ó, é a luta que vai nos unidos Eu falei É a luta Beleza Então eu passei Eu até citei que é dele isso Porque foi ele que me convenceu Que seria daí que sairia A resposta mesmo Então vai ser a luta Contra a reforma da previdência Vai ser Só que a gente já tá aqui Eu tô preocupada Em a gente romper O monolítico Que tem do outro lado Que os caras Acabam com o ProUni E parece que a gente fala assim Amigo É tu que vai sair da universidade O cara tá assim Então A gente vai estar junto Contra isso A gente já compreendeu isso E aqui entra Não é a ver com a tua pergunta Mas uma outra coisa Que também me preocupa às vezes Me preocupa Porque é difícil de responder Tá gente As coisas mais fáceis É ter uma equação difícil de montar Eu como mulher Por exemplo Acho que eu não sou obrigada A ter paciência com ninguém Eu já tenho muita paciência Né Mas Vejam bem Não sou Assim como ninguém é obrigado A ter paciência com ninguém Eu vou falar de um lugar de fala Que é o de mulher Então o cara faz uma porcaria Eu tenho vontade de responder Falo Né Porque às vezes eu falo Às vezes eu falo de um jeito Mas Às vezes A forma como a gente enfrenta Os limites dos outros Eu não tô falando do presidente da república Tá Tô falando das pessoas Que a gente convive Com seus comportamentos Se a gente acha que Machismo Racismo Homofobia São estruturais Vocês concordam comigo Que a pessoa não tem culpa Não é uma opção dela Ter aquele comportamento Né Que a gente tem que construir consciência Que nem consciência de classe Né Porque se fosse automático O trabalhador nasceria chipado Pra defender os seus direitos Não nasce Né Então Eu acho que a gente Eu não tô dizendo que eles não têm razão Tá Porque é opressão Cada um vive Cada um sabe Todo mundo sabe que tá cansado Né Então assim Também tem o nosso grito de liberdade E ele é justo Ele é certo Ele tem que ser bem alto Mas eu penso que às vezes A gente Deixa de tratar como estrutural Quando a gente acha Que o cara que fala Uma palavra errada Ele é Um machista Estruturado Papapapapá E o cara olha E fala Pô não sou machista Só porque eu falei tal coisa Tu não me acolheu Pra me fazer mudar Não é que eu não tenho razão Por isso que eu falei Que é difícil O cara tem razão Às vezes falar assim Mas vitaliza o comportamento Do outro lado A gente conhece pessoas Do outro lado Porque se eu não tenho disposição De me fazer Por que eu vou mudar O meu comportamento Eu já sou tudo isso Eu sou você mesmo Né Aí fica Fazer até a dinha Então eu acho Alguns de nós Os que quiserem Os que tiverem afim Os que ainda não tiverem Esgotado a sua Os que tiverem afim De reconcluir a sua A gente também precisa Ter essa paciência Quem acredita na consciência De classe tem Né De que a consciência É algo construído Porque se é estrutural A opressão É E vem O chip O que está no ar É o machismo O que está no ar O que está na televisão O que está Né O que estrutura É o machismo É o racismo São essas relações Né Então eu repito Não vou dizer por aí Que todo mundo tem que ter paciência Porque eu sei exatamente Como é o que eu vivo As mulheres negras Sabem exatamente O que é o que elas viam Então todo mundo está no seu direito De dar o seu grito de liberdade Mas pensem também sobre isso Né Quanto a gente consegue mudar Se a gente não tenta mudar Quem não está com a gente Né Se a gente não tenta fazer Com que as outras pessoas Também revejam Os seus comportamentos Os seus conceitos Que são Na minha compreensão De corrença Da estrutura Então A gente vai estar junto Só que eu quero que tenha mais gente E aí a gente tem que falar com a gente Gente Levanta a mão Que falta muita gente Boa noite Ah não gente Eu estou montada só para isso Boa noite Boa noite E cada pessoa que eu mordia É só as vezes Geralmente eu choco mesmo É Estou aqui É um prazer Estar aqui Estar aqui Queria inclusive saudar você Obrigado Se comprar o pão Passar aqui Estou aqui É Não tem jeito não Só tem papel mesmo E primeiro De saudar Acho que você E nosso companheiro Haddad Você é uma chapa Do sonho da nossa geração Acho que sem vocês Poderia ter sido muito Mas muito pior Vocês ousaram em debates caros E aí eu falo Do meu lugar de fala Eu sou gay Eu sou drag queen Eu sou aqui de Salvador Nordestina inclusive Não estou no centro Onde a nossa arte Minimamente no Brasil É rentável E pra nós Meu nome é Petra Peron Já fui Miss Salvador Gay Miss Bahia Gay Miss Brasil Gay Já rodei o Brasil Fiz campanha Não me invito você Eu viro meu anudes ainda Imagina Exatamente Mas a gente resolve Nós Da natura Propaganda E é isso Primeiro saudar E segundo É trazer esse debate pra gente Eu acho que Não é a resposta Eu acho que não vou retomar O que você falou Da questão do fake news Da disputa narrativa Nas redes sociais O Mirianismo tem feito Bastante coisa aqui em Salvador E já fazia antes A nível nacional É que a gente precisa Acho que a maioria de nós Aqui conheço vocês A maioria de vocês Eu Sou uma pessoa incrível A gente consegue Dialogar com as pessoas A gente consegue debater Se a gente tiver paciência A gente consegue sentar E eu vi a maioria de vocês Na eleição Fizeram isso Mas na rede social Não é assim A gente Do lado de lá É uma galera que sabe Que não vai aparecer Mentira deles Porque inclusive Aquele senhorzinho Que fez aquele negócio lá Se expôs A presidente Eu tava lá no clipe Fazendo ela E no dia que lançou Eu tenho assim Quatro mil seguidores somente E chegou a quarenta mil Acessos semanais E todo mundo lá Dizendo que eu era bizarro Que eu era avatar Que não sei o que Tipo assim Foi uma semana da eleição E eu tava gostando Inclusive Porque eu tava debatendo lá Enfim Mas perceba Que foi Jean Né Foi uma galera executada Jean se exilou Mas vão vir outras pessoas E tem que vir mesmo Inclusive mais LGBTs Mais mulheres Mais negras Que vão dar a cara Pra bater E a gente tem que Fortalecer essa galera A gente não pode Deixar ele lá sozinho E não falo somente Ir lá comentar Lá só compartilhar É gerar conteúdo também Produzir conteúdo E sobretudo Furar nossas bolhas Isso a gente ouviu Falar muito na eleição E acho que deu um pará Tudo bem A gente se fudeu A gente tem que descansar um pouco Mas a gente tem que Voltar a pensar Nessas relações Como é que a gente Vai furar bolha Como é que a gente Vai parar de falar Somente com nossos irmãos Irmães, famílias Que inclusive nem falamos mais Nem mesmo falamos com o meu irmão Porque quando eu passo No meu quarto Tem um adesivo de Bolsonaro lá E era um menino Que me levou Eu era do Conselho Nacional De Juventude Até o golpe E era uma pessoa Que me levava no aeroporto Perguntava as coisas Ele é mais jovem que eu Mas assim Ele tava atento Ao que eu tava fazendo lá E aí na eleição A gente brigou Porque ele achou Que a ditadura era o melhor E eu tava com um negócio Que teguei Tipo assim Mas eu percebi Uma pessoa da minha relação Meu irmão próximo E aí eu não consegui Debater com ele Entendeu? E ele sabe que eu sou gay Ele sabe que eu sou drag queen Ele sabe que eu me exponho Eu sabe Enfim E acho que é essa a solução Uma das, obviamente De a gente começar A pensar Nossas redes sociais O Brasil é um dos países Que mais tem redes Celulares Que mais tem acesso à internet Que mais tem acesso Facebook WhatsApp Um dos que mais tem Instagram E Twitter E a gente tá só Tirando foto Do pôr do sol O verão é maravilhoso Gente, inclusive Tá um verão Poetizado, atípico Mas pra além disso A gente tem que fazer Assim A gente gasta 3 horas 4 horas por dia A gente gasta 5 minutinhos Indo lá no perfil da Manu Nossa, o que que eles Estão falando dela dele Então vamos defendê-la Vamos compartilhar Conheçam a cena de Salvador A maioria de vocês Deve rodar bastante Deve conhecer Nós, Drag Queens Estamos no centro da cidade Estamos nas boates A gente dá textão A gente fala Temos redes sociais Inclusive Me sigam Petra Peron Quem me seguir agora Ganhou nude Passa aqui E Eu produzo muito conteúdo A galera que produz conteúdo A cultura É um dos O debate dos nossos corpos A nossa afetividade E a cultura como ferramenta É um dos grandes chans desse período Que investe pouco dinheiro Mas que potencialmente Tem muito Mas muita chance De mudar Ou iniciar uma reversão Do que nós estamos aqui Estou muito feliz De estar aqui com você Muito obrigado E obrigado pela palavra Beijo E agradecer muito a você A parceria com o Haddad Na eleição O que realmente Foi o fôlego Que a gente teve Para estar aqui E foi muito determinante O momento em que você aceitou Ser a vice dele Eu acho que isso Foi uma virada de disposição Que é o que você tem colocado muito De estar junto Nessa esquerda Nessa batalha Nesse contexto em que a gente está Eu acho que a situação que você se colocou Aceitando aquela proposta De ser a vice Até o momento em que o Lula não pudesse Para você pudesse Então isso foi uma coisa Tão delicada E tão E tão sensível Ao momento E tão E tão Generosa Generosa e inusitada Dentro do contexto político Isso é importante Né? E essa atitude Foi um chão para nós E esse chão Que é o chão do exemplo Como é a sua filha Nos eventos todos É o exemplo É aquela coisa que o Paulo Freire Chama de Currículo oculto Né? Que é o currículo oculto É a atitude da pessoa em sala Do professor em sala Da vida Né? É a atitude E isso acho que foi muito significativo Então eu queria como eleitora Te agradecer em primeiro lugar E a segunda coisa Também aproveitando É que eu sou professora Da escola de teatro Da Universidade Federal da Bahia Então eu lido diretamente Com essas questões Da arte Da cultura E da universidade E a universidade Cada vez Você vai entrar agora No congresso da UNE E a universidade Vem vivendo conflitos Muito intensos Muito intensos De professores De alunos De alunos com professores De professores com alunos É... É... De... De questões conceituais Eu acho que você também Transita um pouco nesse meio E eu sinto que esse momento A universidade Precisa de uma injeção Precisa de uma injeção Qualquer Que a gente ainda não entendeu Qual é Eu acho que Às vezes os professores Ainda não conseguiram ter A escuta muito aberta Às vezes os estudantes Chegam com muita voracidade Às vezes também perdem Esse lugar da escuta Às vezes Deixa-se de identificar Quem é o inimigo Né? De saber quem é o apoio Para as coisas Que a gente Para as causas Que a gente tem E a outra coisa Que eu gostei muito Que você falou aqui É a questão Do cuidado de si Né? E do cuidado Da gente E do cuidado Com o outro E eu fico pensando Nesse momento Que você vai estar No encontro com a UNE Com os estudantes É... Com esse aporte Da arte Da cultura É... Sobre a perspectiva Do que a própria universidade Pode promover Principalmente a UFBA Que é... É... Foi um fórum de... De... É... Que o Edgar Santos Quando eu era reitor daqui Né? Ele constituiu isso A cara da Bahia É... Tem um viés cultural E foi ele quem abriu As primeiras escolas de arte Né? Praticamente Né? De dança De teatro De música Né? Pegou os conservatórios E tornou a universidade Então talvez esse lugar Da gente poder De ajudar Talvez assim Da sua presença Dentro desse lugar A ajudar a gente A pensar A arte e a cultura Dentro da universidade Esse lugar de professor De aluno De artista Né? Essas questões Que foram trazidas Com as cotas Né? É... Pra cá Então se você pudesse Juntar essa fala Dele com a minha Pra abordar um pouco o tema Eu vou... Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer Gente, só um pouquinho Eu vou te agradecer Só um segundo de meia Eu vou te sentir Eu vou te agradecer E com essa criaturinha É muito bom estar aqui A gente se sente acolhido Diante de tanta coisa Que a gente está vivendo E a gente se sente Revigorado Pra continuar lutando E é isso Bora pra casa do Mica Amanhã tem aula Obrigada Tchau Alice Beijinho Vamos lá, Manu Gente, eu sei que a gente Quer todo mundo Emendar e tal Mas é que tem muita Muita, muita gente Pra falar Vou passar pra Manu E aí eu vou ver Com a organização Quanto tempo mais A gente tem E aí fica o convite Gente A Manu vai estar Dia 7 Às 15 horas Lá na UFBA E a gente faz Mais um turno De debates Mais um monte De perguntas E a gente segue Aqui na nossa Programação Passar pra Manu Pra não esquecer Que ela está aqui Ela é das minhas Ela é persistente Essa é a Terezinha Não, ai minha amém Eu sou de toda barata Terezinha Vender um carro Pra vender Fazer rifa Pra fazer caravana Pra ir pra Curitiba Pelo que eu entendi É quem quiser Quem quiser Fala com ela Com a barata Que não é Terezinha Que eu já confundi Deixa eu te falar Deixa eu responder Que esse não é o organismo Obrigada Você é resistente Você é muito Graças a Deus Você é fantástico Pra fazer caravana Pra fazer caravana Pra fazer caravana Prama pra Manu Gente Eu não tenho resposta Pra tudo, né gente Eu só fico tentando Pensar Eu não paro de pensar Porque é muita coisa acontecendo Muita mudança E eu acho que a gente Tem que se esforçar Pra dar respostas Diferentes Porque a única certeza Que eu tenho É que é tudo muito Diferente do que era Há 10 anos atrás A Ásia é diferente Pra todo mundo Ao mesmo tempo Né É uma mudança Da sociedade E não é assim Ah, é porque eu fiquei Mais velha Não É Todas as gerações Se encontram Nessa transformação Que tá acontecendo Eu acho que todo mundo Tem que botar a cabeça Pra tentar Eu entrei na universidade Em 1999 Né Eu fiz uma federal E uma PUC E eu voltei Pra minha pós-resuação Foi uma das razões Pra eu voltar Eu deixo a cama Em 2014 Eu entrei no meu mestrado Em 2016 Né Quando a Laura Era recém-nascida E eu fiquei Muito impressionada E eu queria falar Sobre isso Porque eu acho Que a gente não fala Sobre isso Porque a expansão Que nós fizemos Da pós-graduação Dos mestrados E dos doutorados Tem relação Com a capacidade De produzir ciência Vinculada ao povo Porque é na pós-graduação Na universidade pública Na pós-graduação É onde se produz ciência Né Onde se produz conhecimento Esse é o conhecimento Que pode libertar Que pode desenvolver Quando a gente ampliou ali Ali a gente entregou Aqui no meu tempo duro E a gente falava A cor Né Lá Mais O centro do poder Da elite A produção de conhecimento Quem vai ser doutor de verdade E não pela Que nem a nossa ministra Doutor fake Até mestrado fake Até agora Fiquei ralando Eu entreguei a dissertação No dia 30 de agosto No dia do debate Da Record Daí eu falava Daí eu falava Tem que fazer o resumo Acaba o debate Fazendo o debate Aí ela disse Pô Vem meu título Assim Não Tem que escrever Né Tava o Wader Meu amigo Aqui me mandando Ó Chequei os números Estão certos Escreve Escreve Vai dar certo Então Mas aquilo ali Foi a democratização De uma outra parte De uma outra parte Né Que não é só receber o conteúdo Na sala de aula Na graduação Mas são momentos das bolsas Eu fui bolsista Eu adoro quando eles me falam Nunca trabalhou Eu falo Eu entendo Eu acho que eu trabalhei Para pesquisador Para bolsão Não é Trabalhador Mas eu fui bolsista Do CNPq Toda a universidade Todos Meus quatro anos Com o CNPq E um que eu tropeço Que é um bolsinho menor Então assim A gente só fala Sobre a pesquisa Porque eu acho Que é importante Acho muito importante O ataque às artes Que eles fazem Pra mim Não é casual Que os ataques Eles têm Algum direcionamento Vejam o que foi O volume de investimentos Que eles fizeram Em desconstruir A lei Ruaneta Né Que qualquer pessoa Que estuda Economia da cultura Indústria da cultura Sabe Vocês são maianos Né gente Vocês vivem num estado Que sabem o que é A empregabilidade Do carnaval Né Quantos empregos Gera É Eu Eu hoje Comecei uma conversa Pra tomar conhecimento Sobre isso Eu Eu hoje Tomei conhecimento De uma parte Desse debate Eu não domino Mas eu hoje Começaram a me explicar Um pouco isso Mas enfim Então assim Vocês sabem Independente do investimento Governamental Como a cultura Movimenta a economia Como ela gera emprego Como não é A vida que eles Constroem A vida da farra Nesse sentido É um estereótipo Que eles contam Por que eles atacaram Tanto isso Né Porque Isso tem a ver Com a possibilidade Pra esse povo ser livre Também Em 2003 Na Bienal de Cultura Da Uni O Ariano Deu uma aula Deu uma aula Deu uma aula inaugurar No Fernandu Ele falou uma frase Que eu nunca esqueci Que ele falava assim Vocês lutam pela educação A educação é pra nos enquadrar O que a gente tem que ser Onde é que a gente senta Como é que a gente conversa Como é que a gente vai mediar Uma compra Matemática E a cultura serve pra desinformar Vocês vão E depois tem que conjugar É o enquadrar Desenfar Informa Desenforma Informa Desenforma Nivela A gente tá falando a mesma língua A gente consegue se comunicar A gente reconhece a mesma história do Brasil O que que nos faz livre Depois que a gente tá nessa forma A cultura Por isso que eles atacam as ruas Eles não querem mais Que os nossos mais pobres Tenham acesso A esses códigos comuns Que são os que fazem Que alguém consiga emprego Ou não consiga E também não querem Que eles se libertem As duas coisas Então pra mim É muito forte O ataque deles à cultura Por causa disso No mais A defesa Que eu tenho um pouco De dificuldade de falar A coisa que eu perdi Eu Na verdade A gente tem que agradecer Porque Vocês As drag queens As transexuais Vocês fazem parte Das categorias Que eles identificam facilmente Aquilo que eu falava antes Dos estereótipos deles O negro não consegue Deixar de ser negro A mulher de cabelo curto Que é um estereótipo deles E eu tenho falado bastante Eu acho que a gente também Tem que falar sobre isso Porque às vezes eu estou se perguntando Como vai ser O governo Bolsonaro Não só no Brasil No mundo inteiro A curiosidade O filho dele falou Que ia aprender Sem rio Como vai ser Gente, existe uma coisa Que já acontece Que é a autorização Da violência Aquela mulher Que eu botei A frase que ela me repetia é Tu perdeu Tu tem que sair do Brasil Aqui é Bolsonaro Tu perdeu Por quê? Então ela tirou essa frase Da avenida paulista Dita por ele Ele autorizou ela A me dizer isso No meio da rua Foi ele Assim como cada homem Por que que janeiro É o janeiro, Julieta Com mais mortes De mulheres De todos os janeiros Por quê? Tem mulher que nasce Para ser estuprada É mimimi Não é mimimi? Não é assim que eles tratam A nossa luta Contra o feminismo Claro Homem morre pra caramba No Brasil também Vão falar de morte de mulher Olha só, meu amigo Estou falando de outro tipo de morte Não está falando de morte Do desconhecido A gente está falando De morte Do quem tu entregou Sua vida Do quem tu gerou Um filho Tem medo de ladrão, amigo? Tem? Imagina o que que é Essa pessoa Se a pessoa que tu achou Que tu ia viver uma vida Tem? Vamos falar sobre isso? Existe morte Pior não existe Morte é morte Acabou A morte de um dos nossos É a nossa morte Né? Mas por que o janeiro Mais violento? Porque tudo isso Na boca deles Ele é mimimi Então, a autorização da violência deles É cruel E nós precisamos falar sobre isso Né? Então As drags As travestis A deputada de São Paulo Não Não A do mandato coletivo Está do alto Mônica Seixas Não Bancada ativista É uma missão A negra linda maravilhosa É Malungu É o Malungu Que eu tenho problemas Obrigada Eu sempre esqueço O nome dela Todo Né? Sei que ele é difícil E eu fico com o que Fico na cabeça Ela Eu estava vendo Um negócio Com as redes sociais dela E aí Esses dias Recentemente Eu vi Que no dia da eleição Que ela foi eleita Gritaram assim Vocês vão morrer Eles comemoram a vitória E no outro dia Ela recebeu a notícia De uma transexual Que tinha sido Executada No centro de São Paulo Então Na verdade É isso Né? É o Vocês vão morrer É O cartaz Que eu vi hoje De uma pessoa Mijando Que eles divulgaram Na sede dele No filme da Marielle Que que é isso? Que que é o desfago De Santa Catarina Que votou Até depois de morte Incomoda 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 miliciano Né? Como os maiores heróis Que tombam Foi quem tombou E foi quem vai nos salvar Porque vai mostrar Verdades Né? Depois de morte Essa é a loucura Que está acontecendo Né? Por que que eles tem que falar Que depois de morte Segue incomodando Né? Então não é? Então assim A gente precisa falar Sobre a autorização Da violência E a nossa produção De conteúdo Também tem que ser Sobem isso Gente Porque Eu não acredito Eu sou daquelas Que não acham Que Metade do nosso povo Virou fascista Não acredito nisso Gente Não acredito São pessoas Que recebem Informações falsas Acreditam Polita necessidade De compartilhar Não subestimem Né? Uma mãe Gente Trabalha o dia inteiro Ela está O cara que consegue A vaca na craxa Para ela é semideus Ou Deus Sabe? A minha irmã Que é professora do Estado Não consegue levar Para a escola Alguém tem que levar O cara tem que estar Sete meses Da manhã Num outro lugar Alô Lá baixo É porque Para parar de falar Não Eu estou falando longe Então Aí chega Essa mulher Trabalhadora Dizem para ela Que vão escrever Uma maladeira de piroca Na creche Ela não tem tempo De fazer tese Gente Vocês entendem? A gente subestima A gente acha Que sempre é uma fé Todo mundo Não Sabe? Os vídeos que eles editavam De mim Fazendo Que eu queria ensinar A criança de seis anos A transar Puxa Eu ia botar no outro lado Se eu acreditasse naquilo Porque eu luto Contra a pedofilia Minha vida inteira Somos nós Os que lutamos Contra a pedofilia Somos nós Somos nós Eles fazem um vídeo Aí fica imaginando A mulher chegou em casa Tá? Tem temas complexos aqui Neutralidade de rede Eles fazem pacote A pessoa só tem acesso Ao WhatsApp Não adianta Não chega Ela não consegue apertar O link e entrar Em outro lugar Pra ver onde a gente Coloca a porcaria Da resposta Porque eles quebraram A neutralidade de rede Vendendo pacote Que só pode uma rede Né? Tem coisas que aconteceram Por trás de Né? Aí É Porque claro Se quebra Se oferece pacote Se só tem uma rede A pessoa não adianta Botar a verdade em um site Não adianta Será que a pessoa Só consegue acessar O WhatsApp e o Facebook Pelo pacote de dados dela Quebramos a neutralidade de rede Então aí Chega a pessoa E diz assim Ela quer ensinar As crianças a fazer sexo Eu não tenho onde acessar Eu não tenho tempo Minha vida não é política No outro dia Eu tenho que pegar um ônibus Porque há duas horas Dentro do ônibus Vai pra um trabalho Então a gente precisa Falar sobre o técnico Falar a verdade Essa foi uma disputa minha Na campanha Se a gente tinha ou não tinha que falar Eu sempre sei que a gente tinha que falar Né? Por quê? Porque a dimensão disso É muito grandiosa A gente precisa falar Ó Inventaram Tem uma mamadeira Tem uma mamadeira com pinto na boca Minha amiga É mentira Apresente uma Eu sou professora Dou aula Nunca vi Eu não vi Eu tenho filho Eu não vi Se eu vou falar A nossa produção de conteúdo Isso não é cair na pauta deles Gente Às vezes eu vejo umas teses Aí eles ficam jogando Isso Que é pra vocês não fazerem Da previdência Dá pra fazer tudo Né gente? Não dá? Ai, cortina de fumaça Eu adoro essas teses Cortina de fumaça Gente Não existe Entendeu? Ou então Eu não vou falar É a mesma coisa Se perguntar pra um juiz Imaginem se A gente tivesse que escolher assunto Não ia ter juiz Pra Não ia ter juiz De várias famílias Pra dizer com quem fica um filho Porque diante de um homicídio Ficar com quem fica um filho É uma besteira Não é? Então não existe essa hierarquia São vários assuntos diferentes A nossa luta é pra transformar O Estado brasileiro Pra democratizar o Estado brasileiro Isso eles não estão jogando Pra nos distrair Eles estão jogando Pra criar uma barreira Que cega Que ensurdece as pessoas De ódio contra nós E vejam bem Se eu defendesse Que crianças De seis anos Tinham que transar Eu merecia Ser submetida a essa barreira Porque alguém que defende Pedofilia Merece ser submetida Então não é uma besteira Né? Alguém que acredita Que um outro país Masturba Fala de masturba a criança Não existe masturbação De criança É violência sexual Tem nome minha Então ela não fala o nome Porque não sabe o nome Porque não enfrenta Né? Então a gente precisa Falar sobre isso Porque as pessoas Não estão erradas De criar barreiras Intransponíveis Com a gente Essa mulher é louca Defende a pedofilia Qualquer coisa Menos ela Vocês entendem? Então Não é Não é da parela aos corpos Isso gente É enfrentar Também Uma parte Dos ternos Dos nossos problemas Que é Como destapar O ouvido das pessoas Como abrir Os olhos delas Para os temas centrais Da vida delas Que é Reforma da Previdência Fim de direitos trabalhistas Fim de escola pública Fim de braúli Fim de costas Não precisa abrir A gente precisa desmentir Eu quero agradecer Muito, muito, muito Vocês Eu já vi várias mãos Tem até um cara Com a camiseta Eu avisei Que fazia assim Com a mão Achei até Que ele veio com a camiseta certa Que eu tinha que acabar mesmo Não é mesmo Que ele está assim Referente a essa questão da fake news A propagação dentro das igrejas O que é que acontece Recentemente a gente teve a tragédia de Brumadil E no meu prédio tem uma ação muito terrorosa E eles recebem muita informação pelo Whatsapp E isso se propaga pelo Whatsapp E o que é que ela me disse Que a tragédia de Brumadil Foi um atentado terrorista que veio da Venezuela E ela me mostrou realmente Uma mofada mesmo Que eles propagam Eles criam tudo Então os haters e os haters Eles propagam Eles monitoram o que vocês estão falando E ele vai lá e contradiz E joga isso em seus grupos de religiosos E as pessoas acreditam fielmente Porque é dentro da matriz religiosa dela Que se propaga isso Então eu queria saber como agir As fake news Para destruir Vindo desse grupo Como dialogar com os outros Eu acho que um dos nossos outros erros Foi criar Aquilo que eu falei lá no início De criar Que eles criam um inimigo comum E desumanizam Eu acho que a gente reproduziu Essa lógica deles Tratando os evangélicos Como uma coisa única E eles não são únicos É como se a gente acreditasse Que o que Jesus chamava De os vendilhões do tempo Na Bíblia Que os vendilhões do tempo São o tempo As pessoas estão lá dentro E eu acho que a gente Em muitos momentos Até na nomenclatura Os evangélicos E não os chefes das igrejas Não os caras que estão ricos A gente criou uma coisa única Que também desrespeita Algo que é muito sagrado No Brasil A gente está na Bahia Na terra de Jorge Amado O constituinte que garantiu A liberdade religiosa Em 1946 O povo que sabe O peso da liberdade religiosa E a luta que a gente tem que fazer Para garantir A liberdade das religiões Porque claro Combina também Questão de classe E de raça Os primeiros São aqueles que praticam Os cultos de origem afro No nosso país inteiro Não sei se vocês sabem Que eu sou do Rio Grande do Sul É o lugar que tem mais terreiro do Brasil Vocês sabem disso? Tem uma Tem e tem razões Da permissão de legalidade anterior Não é assim Porque lá Só lá tem mais Mas enfim Estou falando isso Porque eu acho que é um erro A gente dizer assim Os evangélicos A tua pergunta é completamente certa Tu não cometeu erro Só porque é um tema Que a gente precisa discutir Eles usam Eles são completamente Gramistianos Na forma que eles conduzem A comunicação E eles são absolutamente Leninistas Na forma de organização É louco dizer isso Mas eu cheguei a essa conclusão Que tudo que eu li Faz sentido Na forma como eles se organizam Então eles têm organizações Por células Que nós chamamos Por exemplo No PCdoB de bases Eles têm O dirigente de cada base Eles reúnem semanalmente Os dirigentes De todas as suas células E a partir disso Eles conseguem dados E discussão com o povo Discussão com o povo Também Que é um lugar Que a gente precisa ocupar Sempre falo isso Para os militantes Quantos de nós Estão nos lugares Que eles estão Quantos de nós Estão conversando Falando Militando Eu não estou falando Eu não estou abstraindo A condição econômica Eu não estou abstraindo Que eles tenham Uma mistura de TV Eu sei o que é entrar Uma fake news No Minuto do Universal Foi a única que aconteceu isso Um vídeo editado No Minuto do Universal Certo? Uma fake news Lá Sobre a que eu não seria cristã Parararará Porque ele não pode Defender a liberdade religiosa Para eles E defender que Jesus Era revolucionário Como era, né gente? Dividiu o pão Acolheu Maria Madalena Vocês viram alguma vez Eles ter algum problema Com a Maria Madalena? Não, né? Não teve Nenhum acolheu Então Eles discutam Inclusive isso Quem foi Jesus Para poderem Defender as atrocidades Que muitos defendem Então eu acho Que a gente precisa Ter no território Que as pessoas estão Precisa conversar Com as pessoas Uma coisa São as ferramentas De vida São os dados São as informações Outra coisa é Por que essas pessoas Têm credibilidade? Elas têm credibilidade Porque elas são chefes Líderes, né? As autoridades religiosas São nossos líderes Não é assim? Mas também Por que elas são? Não, tudo que alguém Vira autoridade religiosa De alguém não vai Não é assim? Por que quem vai Para o terreiro Escolhe aquele terreiro Contrói o seu caminho ali Porque tem uma relação De confiança Então eu acho Que a gente também Tem que ter uma organização Que seja cada vez Mais popular Que conjuguem Que falem de questões Cada vez Mais próximas Da vida das pessoas Para a gente olhar Para nós, né? Porque Que eles fazem Dinheiro sujo Que eles distribuem Tech News Que eles têm Banco de dados Que eles têm Big Data Isso é o que a gente sabe A gente precisa pensar Como nos comunicar Mas a gente também Tem que olhar Para os nossos elites Para a gente poder Se reinventar E para mim A gente precisa Resgatar Essa característica Da militância Cada vez mais popular De ouvir as pessoas Saber quais são Os dramas delas De saber Que essas pessoas Não são estatísticas São histórias São mães São pais São crianças São mulheres Por que as rodas De mulheres Curias São tão fortes? Porque é isso Que a gente faz É como se existisse Um espaço Que a gente pode falar E que ninguém Vai ficar nos olhando E deixando tão má pressura Eu estava Vou acabar falando isso Que foi Ah, eu adorei Ficar aqui Que o Rio ficava falando horas Eu estou vendo a Dânia Vai lá lá atrás Eu participei De um evento no Chile Inclusive esse que eu falei Que eu estava lá com boulos E depois que acabou Toda a parte oficial A gente fez uma roda De 20 militantes Que eram dirigentes Uma organização deles Chamava As Poderosas E tem um amigo meu Que estava lá Que foi ministro Do Rafael Correia No Equador O René E ele foi se sentando E a gente não viu Que ele estava ali Ele não era proibido Não tinha nenhum veto Mas a gente não viu Daqui a pouco eu olhei pra cara Do René Eu só consegui a fim Eu não consegui ter outra reação Porque ele estava Em estado de choque Porque tinham 20 mulheres E 4 falaram Sobre o desculpas Que ela sofreu Pela primeira vez na vida Certo? São 20 4 que falaram Eu falei 4 Falaram 4 Tiveram hoje A coragem Todas choraram Voltou meio Em estado de choque Porque Ele foi como se ele tivesse conseguido Ser a Câmara Secreta Sabe? Porque ele ficou ali A gente Todo mundo gosta dele É um cara Então assim Porque a gente consegue Produzir isso com o povo Esse grau de acolhida Que a gente promove Entre nós Eu acho que muito pouco Eles conseguem Né? Como é que é o culto? Como é que é a autoestima De quem vai pro culto? É um lugar que a gente fica livre Com seus outros problemas Quem não quer ficar livre Com seus outros problemas Com 14 milhões de desempregados Gente Quem não quer? Eu quero Né? Eu às vezes de noite Fecho o olho e falo assim Qualquer coisa que eu me esqueça Que essa gente existe E agora minha filha Aprendeu a falar o nome Da pessoa Ai, conta essa história É muito boa Não Essa história é horrível É da festa Eu fiz uma festa De despedida Do meu mandato Né? Minha filha tem várias tiradas Maravilhosas Com todos os filhos De todo mundo Só que ela é a minha filha Eu acho que são as melhores Aí Embora eu não possa falar isso pra ela Porque senão eu vou despedir Ela tem tudo do lado Não se preocupe Ela tá de boa Aí ela Eu falei Filha Hoje de noite vai ter uma festa Aqui em casa Do fim do trabalho da mamãe Só que era o fim do meu mandato Né? Aí ela assim O Bolsonaro vem? Aí o meu marido Olha o que você vai falar pra criança Ele tá no dia do dia do dia E eu vou atrás Quando ela vai conversando Olhando pra ela Olha o que você vai falar pra criança Ela vai ter a criança em pânico Não filha Ele não é do mesmo trabalho Que a mamãe Ele Ah filha Assim Ele é Sabe Nos coisas Desenhos Ele é o vilão do meu desenho Três anos Como é que faz uma pergunta dessa na lata Então A gente não Não é amiga dele É difícil explicar pra uma criança Não é amiga de alguém É errado Todo mundo tem que ser amigo Todo mundo Todo mundo Eu acredito nisso Na solidariedade Na empatia Aí ela falou Eu falei assim Cara Ela tá confundida Aí eu peguei É o Adade Ah claro é o Adade Não filha Ele não veio Hoje é o aniversário dele É o dia do aniversário do Adade Aí ela Não A gente tem que ligar pra dar os parabéns Aí eu Tá ok Bem Aí ela conseguiu compreender Adade foi do outro lado Já né Já foi um avanço Aí agora Simplesmente eu falei Eu não vi o Adade Outro dia Eu falei Adade A criança Passou a festa inteira Orando pra todas as pessoas Trabalharam comigo Anos E falava assim Que coadade não vem Porque coadade não vem Pra se recuperar Ela quer ganhar crédito Porque ela ficou Fiquei franca Uma pergunta Bolsonaro não vem Então falei Agora vai querer Só vai querer falar no outro Então é isso Mas ela não entendeu já Obrigada gente Foi muito legal Ter aqui com vocês E Fui muito muito feliz Obrigada Gente Muito obrigada A todos A todas Que vieram aqui Obrigada A Mídia Ninja Por ter essa casa Aqui na Bahia Por promover Debates tão fundamentais E por Promover pra gente Esse encontro tão bacana Gente Ninguém pode perguntar Muita gente ficou de fora Ainda dessa lista O pessoal vai poder Tirar foto com a Manu Mas tem mais Essa semana Na quinta-feira À tarde Às 15 horas Tem mais debate Com a Manu Sobre fake news Na Ufiba Campus Undina Todo mundo convidado Fazendo Tá A Guy Del Yard Aqui Agora E No 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 Obrigado.